Top, tá? Textura líquida de algodão. Vou ensinar a vocês desde a preparação do produto até a aplicação. Vai ser aplicado numa madeira. Isso mesmo, eu tô sentado aqui porque eu vou compartilhar essa live rapidinho e já estamos indo lá pro ambiente onde vai ser feito esse trabalho. Então, taca o dedo nesse like aí e vamos que vamos, galera! João Pedro! Oi, pessoal! Cris Rodrigues aqui. Hoje tô no hotel do João. Cadê a Paulinha? Daqui a pouco a Paulinha vem. Tudo bem? Jean Arte com Cimento. Boa noite, meu amor! Tudo bem, galera? Vamos dando like aí. Hoje eu tô com um novo visual. Cortei o cabelo. Tá muito calor. Galera, a live de hoje vai ser top, tá? Vai ser uma live de textura líquida de algodão. E por que você tá sentado aí? Porque eu vou dar uma compartilhada aqui rapidinho e já estamos indo lá pro ambiente pra me ensinar a aplicação, preparação. Vai ser aplicado numa madeira. Lembrando que pode ser aplicado em tijolo, pode ser aplicado em reboco. Eu vou mostrar tudo pra vocês daquele jeitão. Então deixa eu só dar uma compartilhada aqui pra gente. Elizabeth! Boa noite, Elizabeth. Cortei os cabelos. Dei uma cortada pra mudar. Tá muito calor. Obrigado às 24, 34 pessoas que tá com a gente aí. Compartilha essa live que vai ser uma live muito interessante, tá, galera? Vai ser uma pintura com algodão, tá? Textura líquida de algodão. Vai ser bem top. Isso é um material que muita gente conhece, mas muita gente também não conhece. É uma pintura super fácil. Não é alérgica, não é tóxica. É, tem vários benefícios. Térmico, acústico. É top o produto, tá bom? Então deixa eu só compartilhar pra gente correr pra lá. Aguarde, minha gente. Hélio Porto, boa noite. Alessandra Santos, boa noite. Orival Alexandre, boa noite. Casal Coisa Linda, boa noite, meu amor. Jean de Concimento, legal. Meu irmão, parabéns. Vamos ter uma aula agora. Luzinei de Oliveira, boa noite, família. Estava só esperando vocês chegarem. Seja bem-vindo à minha casa. Muito obrigada pelo carinho. Alessandra Santana tá gatona. Ah, cortei, Alessandra. Tinha que cortar tudo. A minha cabeleireira queria cortar até mais. Falou, não, Cátia, vamos cortar nós. Por mim, eu tinha mandado raspar a máquina zero. Botava as peruquinhas dela aí e ficava coisa linda. É, negócio de pichainha, meia boca. Rapa logo essa cabeça. Aí, tá tratado, tá cuidado, tá hidratado. Amanhã eu vou e boto a lace bem grandona. Ih, comigo não tem esse negócio, né? Um dia eu tô natural, um dia eu tô loira, um dia eu tô morena, um dia eu tô iluminada. Só meter uma peruca. Ô, meu Deus. Tem que pegar o óculos, hein? Maria de Freita, boa noite, meu amor. Elizabeth, Cátia, você tá lindíssima. Muito obrigada, tá diferente, né? Sempre de peruca, meu cabelo tava grande. Aí corta, meu filho. Ih, ficou careca. Falei, não. Bora, compartilhei, vamos lá. Vamos pra lá, hein, galera. Vamos lá pro ambiente de trabalho, tá? Vamos lá, vamos fazer um paredão bem legal pra que vocês possam ver e ficar super, super, super coisa linda. A mozão já pegou o óculos dela. Vamos sair aqui do ambiente pro outro. Essa parede vai ser aqui na casa do meu sobrinho, tá, galera? E vai ficar super coisa linda. Vamos pra cá, ó. Vamos pro ambiente aqui, ó. Ó. Onde nós vamos atacar vai ser aqui, ó. Olha aqui. Material todo aqui. Vou explicar tudo pra vocês, tá? Desde a preparação, o que foi aplicado nessa parede aqui, ó. Pra que possa ter essa aderência aqui pra gente poder aplicar. Deixei esse pedaço aqui da madeira crua, né? Vou fazer um teste pra vocês verem aqui na madeira crua o que que acontece, tá? E já na madeira aqui com o produto que foi aplicado. Segura aí pra mim, mozão. Pra gente... Calma, muita calma. Começar a nossa aulinha. Muito bem. Deixa eu dando mais beijos. Calma, deixa eu acertar. É. Deixa eu marcar pra lá aqui, ó. Deixa eu ler. Muito obrigada. As 52 pessoas, galera, mete-lhe o dedo nesse like. 31 likes, 52 pessoas. Não rola. Otávio Monteiro, da Bahia. Tamo junto nessa. Muito obrigada. João Batista, sou pintor e moro em Massapé, Ceará. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado pelas dicas. Eu aprendi muito com você. Com vocês. Muito obrigada. Gilberto, boa noite. Ivanir Franca. Onde vende essa textura? Então, isso tudo vai estar no final da live, tá? Eu vou estar deixando a descrição completa de onde vocês comprar. Pra quem compra aqui no Rio de Janeiro, então é uma loja física do nosso amigo Ponte de Construção, que fica na Penha, né? E pro pessoal, os internautas aí que moram fora, ele também entrega pra todo o Brasil. Então, vamos lá, galera. Ó, essa parte aqui é uma parte que tá crua, tá? O que que eu tô aplicando aqui? Eu tô aplicando esse produto aqui, que é um promotor de aderência. Ultra Gripe, tá? Mas por que, mozão, você tá aplicando ele? Ele vem nessa textura, tu tá muito rapidinho. Ah, então tá, desculpa. Eu vou chegar lá. Calma aí. Aí, vou embora. Vou abandonar o barco, hein? Galera, ela fez a pergunta que eu ia deixar de surpresa. Primeiro eu ia aplicar aqui pra mostrar pra vocês o que acontece. Não. Ah, tá. Mas vamos lá. Deixa eu ir pra outra parte. Depois eu vou pra lá. Então vai. Mostra o kit que que vem. O kit do algodão vem composto de um quilo de algodão triturado, tá bom? Então, pigmento, ele vem um pigmento, uma resina e o algodão. Nada que tá aqui é produto alérgico, é produto tóxico, nada. É 100% produto natural, tá? Isso aqui não dá energia. É um produto, como é que eu vou te dizer? Ele é térmico e acústico. Deixa um ambiente super lindo. Olha essa parede aqui já pronta. Como é que tá, ó. Lembrando que isso aqui tudo é madeira, tá, galera? Tudo que você está vendo é madeira. É tudo madeira. Aí pra vocês verem como é que tá ficando. Beleza, pode vir pra cá agora, mozão. Vamos lá. Oi, Juninho. Tudo bem, Juninho? Vê como é que tá o like aí, mozão. Se tá bom. 47 likes, 60 pessoas. Juninho Play, boa noite, meu amor. Galera, então vai fazendo suas perguntas aí, mozão. Vai lendo o que dá pra ler. Lembrando que o conjunto vem. Tem um kit, né, que é um quilo de algodão, a resina e um pigmento. Só que você pode adicionar mais pigmento pra que o efeito fique mais marrom, mais claro. Se você quiser aplicar branco, ele já tem um brilho natural dele branco também, tá bom? Tem branquinho. Aí tem branco, tem preto, tem azul, tem amarelo, tem rosa, tem gold, enfim, tem várias cores. O que que eu vou fazer aqui? Pra cada um quilo a gente utiliza seis litros de água, tá bom? Então, eu vou pigmentar minha água, que fica mais fácil. Ou você mistura direto no algodão seco, ou você pode tá misturando na água, tá? O pigmento na água direto, ó. O meu eu vou misturar na água. Eu vou botar dois pigmentos aqui, pra que fique uma cor bem forte. Esse pigmento, ele parece mais que uma linha, tá? É um pigmento meio que linhado, ele. Mas ele dá uma tonalidade bem legal. Ele não é tingidor, assim, igual um tingidor de tinta, não é isso não, tá? Ele é um pigmento, como se fosse um barbante, uma linha bem fininha. Fiz isso, o que que eu faço? Eu misturo na água ele, ó. Ó, eu vou bater ele na água, pra que ele se misture com a água. E na hora que eu for misturar no algodão aqui, já fique mais fácil pra mim. Ó. Pode ser com a mão direto, não tem problema, tá? Não dá nada nas mãos. Ó. Tá vendo? Olha como é que ele fica. É como se fosse uma linha aqui. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? A água, ele não colore a água, não. Ele não dá cor na água. Ele simplesmente fica como se fosse uma linha. E agora? Faixa um pouquinho, mozão. Eu vou botar aqui, ó, algodão. Tá? Olha a explicação, hein, galera. Pra quem quer fazer uma parede na sua casa. Esse Natal ainda dá tempo, tá? Que isso aqui é bem rápido. Uma parede dessa aqui, ó. Que eu não sei quantos metros de quadrado tem. Não faz sujeira, tá, galera? Se eu pegar sem passo a passo, sem estar dando uma videoaula pra vocês, 40 minutos, meia hora eu faço essa parede aqui, tá? Mas aqui vai demorar um pouquinho mais que eu tô explicando pra vocês. Ó, tá vendo? Ele é flocado, ó. É bem flocadinho, ele levanta uma poeirinha. Ó. E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionando água e batendo. Ó. Adiciona um pouco de água. São 6 litros d'água, tá, galera? Para cada kit. E aqui nós vamos batendo. O ponto da massa eu vou mostrar pra vocês, tá? É isso aí, Juninho. Antielérgico, sem cheiro. É isso aí. Sem emenda, sem sujeira. A emenda você até pode deixar e finalizar no outro dia, se você quiser. Pode, tranquilo. Mas tem um macetinho. Cátia do cabelo curto. Eu vi, tá, Juninho? Muito obrigada. Eu tinha entendido. Cátia do cabelo duro, mas também sou mesmo. Cátia do cabelo duro. Mas eu tinha entendido isso. Cátia do cabelo curto. Cortei. Amanhã eu boto uma peruca. Bem bonita. Tô iguais as americanas. Aqui em casa quem manda sou eu. Mandei lá o corte, tá? Tô iguais as americanas, sabe? Esse tom de pele aqui, ó. As americanas, tudo usa, Leice. Cada dia uma nova mulher. Como é que é fácil? Olha o tom que ele já mudou. Ele sai no dom branco e tá ficando no tom meio marronzado. Tá vendo? Regina Martins, boa noite, meu amor. Wilker Mendes, boa noite. Jailton, da Bahia, ligado. Galera, isso aqui é muito bom de se trabalhar, tá? Muito fácil. Mulher faz. Criança consegue fazer. Rápido, fácil. Queria o banquinho, não? Pra ficar mais alto. Antônio Nascimento, boa noite. Muito obrigada às 82 pessoas que estão com a gente. Thelma Mourais, tudo bem, Thelma? Fábio, apoio 1. Boa noite, povo. Boa noite. Saidi, tudo bem, Saidi? Boa noite pra galera. Esse casal é coisa linda do Rio de Janeiro. WDC, pintura de efeito. Deus abençoe. Muito obrigada. MC, boa noite. Lucas, efeito estrelato. Ele tem bastante brilho, mas nada assim que fique... Tá exagerado. É legal que é pra misturar bem o produto. Eu tinha botado 5 litros, tá? E esse último litro aqui eu venho adicionando aos poucos. Pra pegar o tempo da massa, né? Pra mim ver o tempo... O tempo não, pra mim ver a textura da massa aqui. Ó, e nisso eu vou revirando o produto, porque lá embaixo, ó, sempre ficam uns floquinhos brancos. Lembrando que ao secar essa massa, ela clareia, tá, galera? Ó, é a mesma massa que foi aplicada nessa parede aí. Pega na mãozinha, só pra eles verem o tom. O tom tá assim porque tá úmido. Mas olha aí como é que ela vai ficar. Depois que vocês aplicam e seca com o passar dos dias, ela clareia e fica só os marronzinhos mesmo, tá vendo? Viu? Que coisa linda. Ó, tem um brilho conforme é luz. Eu já podia ter iniciado, galera. A live com ela pronta. O Fábio tá perguntando se não pode bater com um batedor. Tem que ser na mão? Não, pode bater, mas eu acho que não precisa não. Eu nunca vi, tá? Na internet todo mundo bate manual. É. Eu nunca vi ninguém usar nenhum tipo de ferramenta. É leve de bater, cara. É até uma massa gostosa de se pegar, tá? Ela fica igual massa de... Massa de pão, massa de pizza. Fica mais ou menos assim. Leonardo de Alagoas. E agora nós vamos entrar com o quê? Com a resina, tá? A resina sempre a gente põe por último. A resina que vai fazer dar a goma nela legal pra que ela ancore. Ó. E agora a gente joga toda a resina aqui dentro. Ó. Eu ainda costumo pegar um restinho dela aqui, ó. Pra não perder produto, né, mozão? É, é isso aí. Ó. Beleza? Agora a gente bate só pra que a resina se misture aqui. A nossa amiga tá perguntando, é... A Celina Cristo Marques. Boa noite, meu querido. Aonde compra esse material? Então, esse material aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando. Tem um ponto... Uma loja física aqui no Rio de Janeiro. Lembrando, galera. Que eu não ganho nada por isso aqui, não, tá? Isso aqui a gente tá mostrando pra que vocês venham aprender. Pra embelezar a casa. Pra embelezar a sua casa. Não tenho parceria nenhuma com nenhuma textura de algodão, tá? Mas a gente se propõe a vir aqui e mostra também. Mesmo não sendo parceiro de ninguém, a gente indica, a gente mostra. Porque o canal aqui é canal pra abençoar a vida de vocês, tá? Quando é parceiro, a gente fala também. Quando é parceiro, igual o Adrien Leves ali, ó. Profite, se é minha parceira. E quando não é parceiro, a gente fala também. Quando merece, né? Quando merece. Quando merece. Merece e ganha. Não merece e a gente esconde. Sacanagem. O Said nos deu um super chat. Muito obrigada, Said. O sucesso desse canal chama-se WDC. Humildade, pintura, gratidão, efeito, coração, família e sucesso. Arrasou. Obrigado, Said. Valeu. É isso tudo e mais um pouco. Ó, qual o ponto da massa? Quando você bota ela na tua mão assim, ó. Faz uma bolinha, ó. E joga ela aqui, ó. E tua mão sai assim, limpa. Enquanto estiver grudando tudo na tua mão, ela não tá bom. Você vai botando água. Deixa uma massinha. Depois você entra com a resina por último. Você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Esse é o ponto da minha massa. Essa massa aqui pode ficar por três, quatro horas, cinco horas aqui no balde. Que não vai ter problema nenhum. Você pode fazer bem devagarzinho aí. Bem coisa linda. E senta o dedo nesse like, hein, galera. Pelo amor de Deus. Oi, Inês. Tudo bem? Boa noite. Ó, vamos pra aplicação. Eu deixei esse pedaço aqui sem o motor de aderência. Pra mostrar pra vocês o que acontece. Uma desempenadeira de acrílico. Vende aonde você compra o produto, tá? Tem que ser de acrílico que é mais fácil. Se você quiser usar outra, pode. Mas aqui, ela sendo de acrílico, ela é transparente. Ela me possibilita a tá vendo o efeito que eu tô fazendo. Um pouquinho na mão. Sempre trabalho assim, ó. Bota um pouquinho aqui na desempenadeira, ó. Vou aplicar aqui pra vocês verem, ó. Ó, como é que eu faço essa aplicação. Pronto. Tá vendo? Foi aplicado. Agora eu vou aplicar onde não tem pro motor. Já viu o que que acontece. Já viu o que que acontece. Tá vendo? Ela não adere, ó. Ó, tô tentando cobrir, ó. Ó o que que vai acontecer, ó. Ela dá buraco, ó. Tá vendo? Aí eu vou tirá-la daqui, né? Que a gente não é bobo pra não perder a massa. E vou aplicar aqui de novo, ó. Ó, ó como é que é que é muito fácil, ó. Tá vendo? Ela já ancora aqui. Porque a superfície ali tá muito lisa. Então, como ela é a base de água, é a base de resina, a tendência dela é ficar escorregando aqui e eu não consigo cobrir. Mesmo que eu queira ficar devagarzinho, eu vou botar uma camada muito grossa aqui e vou perder material. Então, por isso que a gente aplica um promotor de aderência, tá bom? E aqui a gente vai aplicando o nosso produto. Vê se tem pergunta, mozão. Pera aí. Lendo o samba, depois você volta um pouquinho o vídeo, não tá muito atrasado não, tá? Tem pouca coisa. Não perdeu muita coisa não. Foi mais a mistura e a quantidade de água, tá? Agora, ó, eu vou aplicar o promotor de aderência logo aqui que é pra quando eu vim de lá pra cá aqui já tá seco, ó. Como é que é bem fácil aplicar esse promotor de aderência. E ele seca muito rápido também, tá, galera? Toda a superfície lisa, galera, que vocês forem aplicar na parede, se tiver muito liso, vocês precisam de aplicar, tá? O promotor de aderência, tá? Para que vá ancorar. Esse promotor de aderência serve pra quê? Ele serve tanto pra textura líquida de algodão, serve pra você aplicar uma massa acrílica no azulejo. Enfim, eu quero fazer um efeito madeira no azulejo, na superfície bem lisa. A argamassa não vai pegar direto. E que esse produto aqui, a argamassa vai ancorar, porque ele cria como se... Ele cria uma aderência, né? Ele vai ficar, assim, bem, bem rústico, ó. Ó, ele fica como se fosse uma lixa aqui na parede, tá bom? Então, é um produto super top que eu indico, tá? Pra que vocês possam aprender. Lembrando que o produto aqui, ele tá molhado, tá? A hora que ele seca, ele clareia e fica da mesma forma que a mozão aplicou lá. E o promotor de aderência é bem fácil de aplicar, tá? Ó, com um rolinho ele estica bem. E ele tem esse tom cinza aí. Deixa eu ver. Então, quantas pessoas aí, mozão? É, 79 pessoas, 96 likes já. O Fábio perguntou, pode ser em área externa? Então, pra área externa eu vou estar subindo um novo vídeo, porque tem que aplicar um produto. Porque esse produto, galera, não pode ser aplicado em locais úmidos e nem em área externa. Do jeito que ele vem, tá bom? Mas o Denis vai trazer um passo a passo pra vocês bem legal. Podendo ser aplicado em área externa. Que a gente aplica um produto depois por cima, tá bom? Aí é um novo passo a passo que eu vou fazer. Porque se eu falar aqui, eu perco o foco dessa live aqui. Entendeu, Fábio? Vai ter um novo passo a passo, ele ensinando vocês a aplicar em área externa, tá? Que tem um outro produto. Assim, do jeito que ele ensinou vocês, não pode. É, esse produto não pode ser aplicado em lugar úmido, tá, galera? Se aplicar em lugar úmido, dá ruim. É, a Thelma falou, Catinha, tem um piso de um quarto, piso soltando, fofo. Posso arrancar tudo com a C3 e com o verniz uso, bem resistente. Obrigada. O piso dela tá fofo, tá soltando. Então, aí você vai arrancar teu piso todo. Você pode entrar ou com a argamassa C3, mas hoje nós temos produto autonivelante, tá bom? Que é um produto super top, que é bem rápido de você fazer. Chama cimento autonivelante. E verniz bom pra piso é verniz de PU, verniz de poliuretano. Vou pegar daquela parte ali, Mousa. É, o site tá perguntando. Professor, você está aplicando em um drywall? Isso aqui é... Desse lado dá pra você mostrar. Isso aqui é uma chapa de NDP, tá? Desse lado aqui a gente ainda não fez, ó. Isso aqui não é drywall não, tá? Isso aqui, galera, era um vão todo aberto. Olha aqui, vem pro Lascar Mousa, pra mostrar o lado de cá. Olha o preto, gente. Olha o preto. Esse aí é um preto, tá? Tudo isso nós fizemos, tem um passo a passo. Esse aqui era um vão só. E nós dividimos e fizemos um quarto aqui, pro lado de cá, tá bom? Aí, o pretão ficou brabo, né? E nós dividimos tudo em MDP, galera. Ficou muito mais barato do que no drywall e muito mais barato do que no MDF, tá? Isso é MDP e... MDP. MDP e pernas de pino. Olha aqui, esse buraco aqui, ó. Tá vendo? Ó. A emenda que tem aqui, ó. Como é que cobre essa emenda rápido, ó. Beijo, Thelma. Tem hora que eu consigo achar, tem hora que não, porque tem muito comentário. Respondido pro Sides. O Fábio também falou que entendeu. Ralf Oliveira, parabéns, amigo. Ótimo trabalho. Jamba! Hoje você chegou cedo, meu amor. Tudo bem? Boa noite. Gente, Márcia Freita, pode fazer em parede chapiscada? Se for em área interna, sim. O área pra dentro de casa, sim, tá? Entendeu, Márcia? Você vai gastar só um pouquinho mais de massa. Esse kit, sabendo aplicar bem esticadinho, como eu tô fazendo aqui, ele rende 5 metros quadrados, tá bom? Então, como você for pegar da primeira vez, geralmente você não vai saber. Geralmente você vai fazer 4 metros quadrados, 4 metros e meio. Mas sabendo esticar direitinho, não precisa fazer fundo, tá? Na parede ele cobre todo tipo de superfície. Parede de tijolo, cobre. Parede de concreto, cobre. Parede que tem muita irregularidade, cobre também. Emenda, cobre também. Esse produto aqui é um projeto bem top. Só como eu falei, cada tipo de parede você vai gastar um pouco de massa a mais. Se você pega uma parede lisa, você gasta um tanto de massa. Se você pega uma parede muito irregular, você vai gastar outra quantidade. Por quê? Porque vai pegar mais massa pra tampar as irregularidades, entendeu? Mas o produto é um produto super barato, tá? Não, é um produto que não é caro. É um produto que não suja na hora da aplicação. É um produto que não tem cheiro. Então, é um produto super top. Deniz, mas tu não ganha nada de estar falando isso tudo do produto. O produto, galera, eu gosto de mostrar pra vocês o que é bom. Se eu fiz pra mim, é bom pra mim. Por que não pode ser bom pra vocês? Independente de patrocínio ou não. A gente vem aqui pra mostrar as coisas que são boas. Mas depois não fala, ah, não, porque ele ganha. Por isso que ele fala. Não, a gente fala do que a gente ganha. E fala do que é bom e a gente não ganha também. E nunca ganhamos. Já temos na nossa casa. Tem o primeiro vídeo daquele pretão lá dentro da nossa sala, onde vocês vêem sempre. E tá aí a dica pra vocês, tá, galera? Luciene Lu. Muito bem, Lu. Cheguei agora. O que é isso aí, gente? Mostra a parede cega pra ela. Textura líquida de algodão, Lu. Chamada como papel de parede líquida. Entendeu? Fica bem gostoso. É acústico antialérgico, tá? E tem vários tons. É térmico. Tem várias cores, tá? Tem rosa. Esse é o marrom, tá vendo? Tem o vermelho. Esse é um focado, né? Tá vendo? Ó. Fica bem bonito, tá vendo? Ó. E tem um brilho. Conforme você anda, tem um brilho. Aí aqui ele tá nesse... É o mesmo desse lado. É o mesmo. Ó, o tom clarinho. Só que aqui tá molhado, tá vendo? Ó. Aí depois ele vai clarear. Leva em média de 24 a 48 horas, tá? Depende da tua região. Se é muito calor. Aqui no Rio de Janeiro, como é muito calor, se bobear amanhã esse horário, ele já tá bem seco já. É... Companhinha. Campanhinha, no caso. Companhinha. Denis, você já falou sobre o piso vinílico? Sobre piso vinílico? Ainda não. Tô esperando um patrocínio no meu canal. Ainda não. Pra dar um piso vinílico pra gente aí, pra gente poder tá levando. Sem mexer, tá? Sem fazer toda a preparação do chão. Sem fazer a colagem. Porém, a gente precisa de uma parceria aí pra tá enviando pra gente aí. Pra gente poder tá levando o passo a passo pra vocês. Muito bem. Alguém perguntou se a parede... Parede de... Se precisava passar o promotor de aderência na parede... Eu não lembro o que. Não, esse promotor de aderência... Tem que passar? Não. Se você pegar uma parede embolsada, uma parede de tijolo, uma parede pintada, não precisa passar. Pintada. No meu caso aqui, eu apliquei porque a parede era muito lisa. A não ser que tua tinta seja uma tinta óleo aí. Uma tinta com brilho que deslize muito e dificulte você na hora da aplicação. Aqui, como é uma madeira muito lisa, eu mostrei no começo do vídeo a dificuldade que eu ia ter pra aplicar. Mesma coisa se eu quiser tampar um azulejo de banheiro com isso aqui. Direto você não vai conseguir, porque ele vai ficar escorregando e você não vai cobrir a superfície igual eu faço aqui ó. E cobre, faça ó. Então você tem que entrar com o promotor de aderência assim, em superfície muito lisa. Agora em bolso, tijolo, tinta, não precisa, tá bom? Respondido pra você aí, é. Foi alguma coisa assim que ele perguntou, porque é muito comentário que ela vai passando. É, a Márcia Freita, obrigado. Kátia, entendi. Beijinho, Márcia. Amanda, Caroline. Oi, Denis, boa noite. Tá ficando o que, moção? Tá ficando coisa linda, vai ficar coisa linda. Essa parede depois de pronta aqui vai ficar show, galera. E o, a facilidade, né, é o produto, como eu falei, não é um produto caro, ele rende 5 metros quadrados pelo valor que ele é, eu acho bom, e fica uma parede diferenciada, né, uma textura diferenciada que a pessoa chega na tua casa e fala, caramba, eu ainda não tinha visto isso. Isso aqui já tem bastante tempo no mercado, tá, só que muita gente ainda não conhece, tá? É verdade. Antônio Nascimento, por que que você não veio me buscar? Eu, o Rosão e o Pequenininho, ele falou assim, o Antônio Nascimento, estive do Beto Carreiro, lembrei de vocês, coisa linda. Tô de mal, não levou a gente? A gente vai, a gente vai pra lá, a gente vai, eu vou lá na sua casa, acho que foi ele que falou que morava uns 20 minutos do Beto Carreiro. Um beijo pra você, tudo de bom, se diverte mesmo, família, tudo de bom, como eu sempre falo pra vocês, a gente necessita, precisa, né, estar sempre perto, amando, dizendo, enquanto a vida, depois não adianta. Galera, e essa massa é o seguinte também, depois se tu quiser remover ela, você pode, mentira, é verdade, você remove, tá, de uma parede pra outra, enjoou daqui, ó, o que que você vai fazer? Você vai vir, vai umedecer toda a massa, tá? E vai vir com a espátula raspar e vai tirar o produto, vai botar no balde, vai botar água de novo e o produto vai ficar molinho pra que você possa aplicar ele em outro tipo Deu pra vocês entenderem, né, galera? Vocês, se vocês quiserem retirar ela da parede, vocês umedecem ela e aí vocês vêm com uma disciplinadeira, uma espátula e retira com a espátula e passa pra outro lugar. Olá, muito bem, mais pra cá, é, deixa eu ver, é, Atelier Inês Vieira, olha que bacana, acústico, interessante, é, Inês, e pior que isso aqui já é um produto antigo no mercado, mas tem muitas pessoas que não sabem ainda, né, então por que não trazer pro canal algo legal, rápido, barato, bonito? Tem que ver o rosa pra quem gosta, o verdinho, o lá do nosso quarto é azul, né, do filho, do nosso, é, tem uma parede azul, temos uma parede preta e temos uma parede branca, é branca? Nem sei. Deixa eu ver, Vitor Arredes, Arredes, Deus abençoe vocês, muito obrigada. É, Amanda, Carolina, Denis, qual material é necessário para esse serviço? Vem um kit na compra. Vem um kit, a única coisa que você vai precisar é só da desempenadeira, que vende a parte, se eu não me engano, é de 20 a 25 reais, tá, desempenadeira e você vai usar ela até acabar, claro, até acabar, mas é bem resistente, tá? E o ston tem vários tons, tá, Amanda? É, em média depende da cor, tá, custa de 35 a 40 reais, mais ou menos, um kit desse faz 5 metros quadrados, só que você vai ter algo diferenciado na tua casa, né? Hum, é, a Márcia Freito, obrigado, Katia, entendi, até uma, Katinha, você tá arrasando na narração e a voz do professor tá nítida, muito obrigado. O Saides, nosso amigo, falou, Denis e Katia, vocês são os melhores do YouTube, vocês tinham que ser estudados pela nada, vocês são top, de lá dos tops, coisa linda. Valeu, Saides, obrigado. E poucos, e poucos vocês são de outro planeta ensinando gratuitamente, muito obrigado pelo carinho. Márcia, obrigado pelo beijo, pelo coração, adoro isso, fortalece, ajuda também a gente a levantar o nosso ânimo, né? Vitor, pode passar em parede pintada? Pode, pode. Então, foi aquela explicação. Pode passar em parede pintada sim, tá? Não sei se tua parede seja uma tinta óleo, aí de repente você vai ter um pouco de dificuldade, aí você lixa tua parede pra criar uma rusticidade, tá? Só pra você ser mais ágil na aplicação, porque isso aqui pega em todo tipo de superfície, tá? Superfície lisa que você vai ter um pouco mais de trabalho se você não passar um promotor de aderência, ou se não tiver como lixar. Mas fora isso, ó... Olha como é interessante aqui, como fecha, ó. Aqui de baixo, tem um degrau aqui, ó, 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 tá vendo? Aqui tem um degrau, aí aqui, ó, ó, esse degrau some. Pra quem tá chegando agora, é uma aula de textura líquida de algodão, tá? O kit, ele é composto de um... Um quilo de algodão. Um quilo de algodão. A resina e o pigmento. Uma resina e um pigmento. Se você quiser que fique um pouquinho mais forte, não tão exagerado, que depois que secar vai ficar assim, tá vendo? Clarinho, quando seca, tem um brilho, tá vendo? É, depende da posição da luz, ele tem um brilho bem legal. É, tem um brilho bem legal. E dá pra você fazer. E se você quiser que fique um pouco mais forte, você pede dois pigmentos, que também não são caros. Não, o pigmento é em média de 4, 5 reais, depende da cor. Entendeu? Vocês ganham, estão fazendo propaganda? Desse não, nunca ganhamos, tá? Não temos parceria nenhuma. Mas como o Mozão falou, o que é bom a gente mostra, né? E aí traz pra vocês aqui a dica completa. E aonde vende? Temos um amigo nosso que ele vende. Ele montou uma loja e ele tem vários produtos. E lá também ele disse que já está vendendo esse produto. Depois vamos deixar aí no final da descrição, tá? Não ganhamos, preste atentão, tá? É amizade mesmo. Ser amigo também é bom. E ele montou a loja dele onde ele tem muitos produtos. Everton Luiz, boa noite. Se tiver só reboco, precisa fazer alguma preparação antes? Não, aplica direto, tá? O bom desse produto é isso, cara. Que você está com a parede só no tijolo. O teu tijolo está bem certinho. Entra com isso aqui que vai ficar coisa linda. Como eu falei, não pode ter umidade, tá? Isso aqui não se dá bem com lugar úmido nem área externa, tá? Não pode ter umidade na parede que senão ele vai manchar, ele vai sair. Entendeu, Everton? Vitor, eu já falei com o Vitor. Amanda Carolina dos materiais, nós já falamos. A Lu, Lucilene, Lu. Pena que os donos das marcas não ajudam, mas vocês chegarão lá. É, Lu, tem alguns que não. Mas graças a Deus, Deus já tem contemplado, já tem abençoado as nossas vidas. Já temos uns três ou quatro parcerias, já estamos com a Equine, estamos com a Dry Leves, tá? Demorou em modo de falar, mas quando chegou, está chegando com perfeição, entendeu? Chegou para ficar. Isso é o mais importante. Na nossa vida, como vocês também, a gente não quer pessoas, nem nada, passageiro. A gente quer coisas duradouras e que fiquem por bastante tempo, tá? Eduardo Pina. Oi, sou Isabela. Fã da Cátia. Um beijo para vocês, Isabela. A Cátia cortou o cabelo todo, está com o cabelo curtinho. Está muito calor. Está vendo, galera, como é que eu já fiz um bom pedaço. Ainda tem muita massa ali no balde, tá? Se eu não der, essa massa vai até sobrar. E é um trabalho gostoso de fazer. Quanto mais tu vai esticando, mais dá vontade de ir fazendo. E o resultado final fica espetacular, tá, galera? Como eu falei, mulher, criança, não tem assepsia de ninguém para fazer isso aqui. Não precisa ser profissional, tá? Isso aqui é um produto bem fácil de se trabalhar, bem rápido, ó. O negócio é ir tampando os buraquinhos, ó. Vai preenchendo e alisando a massa, só alisando. O Vitor falou que agora a nossa vem. Ah, Vitor. Ó, como é que é fácil, ó, tá vendo? Não tem dificuldade. E o bom da desempenadeira de acrílico, que eu estou vendo o que eu estou fazendo. Deixa eu pegar a minha. Com as posições que eu ranque um pouco aqui, ó. Tá vendo? Eu já vi que eu ranquei, eu volto. Agora, se for uma desempenadeira de aço, você não vai ver. Você só vai ver quando tu passar e já saiu. Aí você vai ter que ficar voltando toda hora. Aqui não. Aqui eu estou vendo. Onde está ficando as falhas ou não. Bruno Souza, moro em Rio Branco, Acre. Sou pintor e curto muito o trabalho de vocês. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. O Vinícius Santana perguntou se pode passar a seladora para aplicar. Seladora? Pode, pô. Mas não tem necessidade, tá? É... Fazer aplicação de nada. Se o teu aparelho for uma parede rústica, você não precisa aplicar nada. Só entra com o produto direto, tá bom? Aqui, cara. Tem um parafuso aqui. Mostra aqui, ó. Tá vendo? É que eu estico para poder... Tem um parafuso aqui, ó. Olha como é que ele some, ó. Já foi. Rápido. Ó, com requinte de detalhe. Já não tem mais parafuso. Gostou do requinte? Olha que lindo. Galera, vamos compartilhar a live aí, hein? Uma videoaulazinha dessa autoexplicativa aqui, ó. Olha, meu Deus. Está desfocando. Fala. 64 pessoas. Vamos compartilhar aí para dar uma moral para o Denis aí. É, galera. Bota aí no grupo do zap de vocês. Fala, poxa, tem um rapaz e uma moça coisa linda. Eles estão divulgando o produto ali, galera. Já existe no mercado, mas para quem não conhece, vai adorar. Vamos lá ver a videoaula dele. Textura líquida de algodão. Ele está fazendo ao vivo. Divulga aí no grupo do zap, no grupo do face. Mergulha Oliveira. Boa noite. Estou na área. Teste Photoshop. Estou chegando agora. Olha o que está rolando. Boa noite. Está rolando uma textura líquida de algodão. Boa noite. Depois volta a live um pouquinho aí, que eu dou toda a explicação, preparação. É uma textura líquida de algodão. É isso aqui. É uma pintura, né? Ele chama de pintura de algodão. Outro chama de textura de algodão. Aqui a gente fala muito textura de algodão. Outro chama de papel de parede líquido. Aí tem vários nomes aí pela internet. Sendo que ela aplica. Aqui ela está molhada. Quando ela seca, ela fica nessa cor aí, que a mozão vai estar mostrando para vocês aí. Olha, quando seca, tá, o tom. E ela fica como se fosse um EVA, né, Cátia? É, bem... Ah, não sei explicar. Olha o preto. Vamos aqui dar um rolê na casa do meu sobrinho. Olha o pretão. Está vendo? Aí esse detalhe aqui, ó. Eles compraram por um real, tá? Vem um metro, né, Denis? Dois metros. É, um metro. Ó, um metro, tá vendo? E fez essa decoração, tá vendo? Ó. Que coisa mais linda. Ele está aqui jogando o videogame dele, né? Olha como é que ficou. E o brilho que tem o pretão também, ó. Vou chegar pertinho para que vocês possam ver. Ó. Tem o vídeo também, tá, galera? Desse. Ficou brabo, não ficou? Aí. Vamos voltar aqui. Oi. Teste Shop. Eu estou bem. Estou bem, graças a Deus, né? O coração ainda dói pelo papai, pela perca. Mas Deus tem me consolado a cada dia, né? Como eu disse para vocês, o... Dizer que amava meu pai, eu disse todos os dias. Aos meus 44 anos, eu sempre disse que amava. Então, eu estou com o coração bem. Dói, né? Você saber que não vai ver mais. Mas... Como eu falei, né? Tem que perguntar, irmão. Peraí. A ateliê Inês falou, hum, não conhecia. Imagino se colocar cor rosinha em uma das paredes onde eu faço meus mimos. Vai ficar super coisa linda, Inês. Gente, tem uns pigmentos lá na cor rosa. Os pigmentos são pigmentos próprios, tá? A gente não usa nenhum tipo de pigmentação. A não ser que vende na própria loja, tá? Eu não posso vir aqui e pigmentar com xadrez, nada disso, não. O pigmento é pigmento próprio, tá? Ele não pigmenta a água. Ele pigmenta o produto, a textura, tá? Vocês viram que eu apliquei. Você vê que o balde não está manchado, ó. Tá? Aqui. Ele é como se fosse uma linha. O pigmento é como se fosse uma linha aqui, ó. É, tu nem pegou, né? Ó. É como se fosse uma linhazinha. Eu posso botar ele aqui e essa parte vai ficar assim. Mas marromzinho que dá esses pontos aí. Aonde não mistura muito, isso que ele falou, aí fica esses pontinhos, tá vendo? Ó. Onde não há muito... Quando você deixa... Aí se você quiser mais branco, você bota um pigmento só. Se quiser com mais incidência de marrom, você bota mais. Tá? E depois você vai olhando. Onde tiver um pouco de imperfeição aqui, que às vezes a gente passa abatido. Dá mais de noite. É só você passar, vem olhando, tiver um pontinho aberto, você vai e passa a desempenadeira, tá? Até no outro dia dá. Se você sentir que no outro dia ficou uma falha, você molha só aquele local ali e passa a desempenadeira que você consegue corrigir, tá bom? Deixa eu ver. Roque, boa noite, pessoal. Sou fã de vocês. Obrigado, Roque. Elisabeth, Kátia está maravilhosa com cabelo curto. Ah, é bom, né, Elisabeth, que a hora que eu quero botar minhas lace, aí eu quero um cabelo grande, eu boto. Eu quero um cabelo cacheado grande, eu boto. Tá calor, vou pra praia, eu arranco a lace. Eu todo dia tô uma mulher diferente. Saí com cabelo grande e voltei com cabelo curto. Alexandre Ferreira, boa noite. Deixa eu ver. Ah, tá, Elisabeth falou quanto é o kit. Será que ainda tá o mesmo preço? O kit vareia, né? Que esse negócio de pandemia, o dólar subindo direto, eu não sei, mas vareia entre 35 a 40 reais, tá, um kit. Escutou, Elisabeth? É de 5 metros quadrados, porque às vezes uma cor é mais cara do que a outra, mas é caro assim, 1 real, 2 reais. É, verdade. É, é muito caro, não. Entendeu, Elisabeth? Essa oscilação do dólar tá um pouco complicado, mas é entre 30 a 40 e dá pra fazer 5 metros quadrados. Claro que é isso que ele tá explicando. Se a pessoa não souber esticar bem esticadinho, aí você acaba fazendo 4 metros. Mas é da segunda vez, aí já pega a manha. Sai, de aqui no Rio tá chovendo, não. Está super, super, super calor. Hoje o sol foi intenso o dia inteiro e tá muito calor. Galera, muito obrigada por vocês estarem aqui. 85 pessoas, a gente fica muito feliz de saber que vocês estão aqui com a gente. Não esqueça de dar like, compartilha, conta pra tua mãe, pro teu pai, pro teu irmão. A gente continua na nossa campanha, tá? A gente continua querendo ser eleito. Eleito. Ganhar bastante seguidores. Vota na gente. WDC, pinturas e efeito. Aí, tá vendo, galera? Eu tô fazendo devagarzinho aqui pra dar uma videoaula pra vocês. E mesmo assim, ó, você vê que eu já fiz... Já fez um paredão. Se eu tivesse pegado reto, eu fiz praticamente a metade da parede. É que eu tô oscilando, tô tentando levar ela toda de uma vez. Tá? Mas eu já fiz uma parede... Quanto é a videoaula aí? 30 minutos? 40? 40 minutos. Marcia e Maria. 40 minutos, galera. Se eu não tivesse em live, não tivesse falando, conversando, parando, essa parede aqui já tava praticamente pronta, tá? Praticamente. Então vocês veem que é um trabalho bem rápido, né? Mesmo sendo um trabalho assim, que tem que exigir... Não tô usando rolo, é uma desempenadeira, coisa e tal, mas é um trabalho bem rápido. E no final, é aquilo que eu falei, fica lindo. Você que tem uma parede aí que vai necessitar de bastante coisa, de repente esse produto aqui é uma solução pra você. Tô falando assim, de repente você tem uma parede de tijolo e não quer rebocar agora, ou acha que se rebocar vai gastar mais do que com esse produto aqui, dá pra você fazer, que esse produto aqui, além de tampar todo o teu tijolo, ele ainda vai embelezar, né? Ele vai dar um destaque bem legal na tua parede aí, vai ficar super coisa linda, você que tem tua parede e não reboca aí, não quer emaçar agora. Como eu falei, esse produto depois de aplicado, se você quiser remover ele pra fazer qualquer outro tipo de pintura, pode também. Você não vai ter trabalho nenhum, basta molhar, vir com a desempenadeira ou uma espátula e raspar, tá bom? E você consegue remover todo o produto. Então um produto bem toque, ó. Não tem problema nenhum em fazer as esquinas aqui, ó. Como é que as esquinas estão ficando bem certinhas, tá vendo? Ó. O acabamento, como é que fica perfeito? Como eu falei, não precisa ser profissional, tá? Basta ir com carinho, claro que da primeira vez. Você vai mais lento do que eu, vai um pouquinho mais devagar, mas você vai se aperfeiçoando. O macete aqui, ó, esses dois dedos aqui, tá vendo? Eu apoio esses dois dedos e imprensa a massa, ó. Ó, imprensa, ó. Aperto ela e esfrego. Você não pode ficar esfregando muito, senão você acaba tirando ela, ó. Se eu ficar muito no mesmo lugar, ó, tá vendo? Eu já dei fundo aqui. Então você dá umas duas passadinhas só pra alisar, uniformizar a massa e pronto. E sempre vai de dentro pra fora. Pra você não voltar com a massa. Eu pego aqui, ó, venho pra fora, tá? Levo um pouquinho lá pra cobrir, mas sempre vindo pra fora, do efeito. Nunca eu pego e entro pra cá, ó. Eu aplico ela aqui, mas vou pra fora, ó, ó. Pra fora do efeito, ó. Tá? Sempre levando ela pra fora do efeito. E acertando, ó. Tá vendo? E assim você vai fazendo, vai ficando super... O que, mozão? Super coisa linda. É isso aí. Deixa eu ver aqui. A Inês falou que amou a transparência da Desempenadeira. É linda mesmo. A Luciane Santos. Boa noite, Cátia. Aqui é Jequiri. Jequiri. Isso mesmo. Jequiri Pontes. Nova Minas Gerais. Um beijo pra você também, meu amor. Adriana Oliveira. Boa noite. É de Fortaleza. Washington Fabiano. Boa noite. A Cristiane M. Eu fiz na minha parede, gente, depois de seco. Fica tão gostoso ao toque. Dá vontade de passar a mão toda hora. É verdade, Cristiane. É bom quando entra esse relato das pessoas falando que fez. É muito legal. Que aí vocês veem que não é só simplesmente eu que tá falando. É alguém que já fez relatando. Então isso é muito gostoso. Eu adoro. E fica mesmo ao toque maravilhoso. A voz entra e fala aqui. Pô, cara, aprendi. Repliquei o trabalho que você ensinou. Deu super certo. Tô ganhando dinheiro com isso. Pô, isso é muito gratificante pra mim. Porque aí não é eu mais que tô falando. É vocês que tão falando. E a voz do povo, né, galera? É a voz de Deus. Quando vocês falam, não tem como contestar. Tá ficando lindo, hein, mozão? Tá mesmo? Eu levanto, galera. Quando eu dou muito lance assim, é que eu tô lendo, né? Vinícius Santana. Sou Thomas Coelho. Falo dos teus serviços para todos os meus clientes. Muito bem, meu amor. É, Elizabeth. Muito obrigado. Nossa, é baratinho. É. Quer dizer, e não vai te dar tanto trabalho. Vai ficar tão bonito. E às vezes, melhor, né, ter um efeito desse do que, de repente, uma tinta. Só pra ter uma novidade, uma parede de destaque, algo diferente dentro do teu lar. Fica legal. José Silva. Assisto vocês da Praia Grandes. Praia Grande Sul. Muito bem, José. Luanderson Silva. Boa noite, WDC. Consegui fazer o Branco de Carrara hoje para um cliente. Graças a vocês. Valeu, gente. Esse relato aí é um relato gostoso, tá vendo? Que delícia. Parabéns. Luanderson. Parabéns pelo seu Branco de Carrara. Segue a gente lá no Instagram, tá, galera? Quem quiser, lá no Insta. WDC Pinturas e Efeito. A Cristiane falou. Boa noite, mozão e mozona. Mozão e mozona. Amo vocês. Muito obrigada. Dani e Silvado. Boa noite. A Elizabeth agradeceu. A Márcia Maria de Brito. Oi, amores. Oi, Márcia. Canal Despertar. Boa noite. Dani e Silvado. Já falei com ele. Já dei boa noite. a Mara. Oi, boa noite, Mara. O Sai de Santo. Vocês ganhando ou não, pra nós, vocês são mais que campeão. É verdade. É verdade. A Inês tá perguntando que cor é essa. Isso aqui é um flocado, tá? É um marrom com a base branca, no caso, né? Então, ele fica tudo flocado assim. Se você quiser só branco, é só não botar esse pigmento marrom. Que aí é só você olhar essa parede aí, ó. Ela vai ficar esse branco, sem esses pontos marrom. Só que esses pontos luminosos aí, que já é o brilho da própria base, né? Vamos dizer assim. Mas tem um nome técnico lá, tá, galera? É que eu me esqueci. Mas tem um nome. Cada produto desse, cada cor, tem um nome no catálogo. É que o Denis não... É muita cor. É muita cor. Eu não sei te informar o nome dessa cor agora. Mas é alguma coisa lá de flocado. Eles têm um catálogo bem legal. Te passa todas as cores. Mas é bom você ver o catálogo mesmo. Porque aí você vê a cor que você quer. Muito bem. Vamos bater os 200, galera. 186. Vamos bater os 200. Mete-lhe o dedo nesse like pra ficar bem grandão. O Mergulhão de Oliveira falou. Pode ser aplicado na área externa? Não. Por enquanto, não. Eu vou trazer um passo a passo sobre isso, tá? Porque pra gente tá aplicando na área externa. Depois que a gente aplica, nós temos que entrar com o produto. E... Estamos em teste. E assim que der tudo super certo, super coisa linda. A gente vai trazer pra vocês, tá bom? Acabou que respondeu pra você também, né? Teste Photoshop. Respondeu para o Mergulhão e para ele. O Júnior Ferreira adere na madeira? Adere? Isso aqui é uma madeira. Isso é uma madeira. Vou te mostrar pelo lado de cá, que ainda não foi feito, ó. Isso aqui é um MDP. MDP, tá? Como se fosse um MDF. Como se fosse um MDF. Um compensado, tá vendo? Foi a divisão que ele fez. O quarto era muito grande. Aí ele dividiu e fez esses dois lados. Ficou bacana, né? Ele é solteiro. E fez esses dois lados. Ficou coisa linda. Também é uma ideia pra vocês, tá? Você que tem a casa aí. Porque eu também já tive. Galera, quando eu falo as coisas, eu falo com propriedade. Porque já aconteceu isso na nossa vida. A gente tinha uma casa com uma sala muito grande e um quarto pequeno. A mozão, o que que fazia antigamente? Dividia de cortina. Eu passei um fio de uma ponta a outra. Ó a ideia. Prendeu no teto? De uma ponta a outra. Prendi numa parede na outra. E a gente ali correu uma cortina e nós fazíamos dois ambientes. Porque naquela época não tinha muito recurso. O dinheiro era curto. Então, se fazia isso. Mas hoje dá pra gente fazer algo mais bonitinho. Então, isso aqui foi uma ideia. Pra você abrir um cômodo na sua casa. Aqui virou um quarto. Era um vão inteiro. E fizemos um quarto com essa linha de jogos ali. Porque meu subi mora sozinho e ficou top, cara. E barato, né? É. E agora ainda estamos fazendo isso aqui. Quem chegar aqui nunca vai saber que isso aqui é madeira, entendeu? Nunca vão saber que é madeira. Vão pensar que é parede. É. Depois vai ter uma porta de correr nesse vão aí. Deixa eu ver. Dá pra ver na área externa. Já falamos. Weberton Santos. Boa noite. Sou de Alagoa. Qual o nome do produto? Textura líquida de algodão. Márcio Teixeira. Boa noite, família WDC. Acabei de chegar do trampo. Já sintonizei. Muito obrigado pelo carinho. Chega do trabalho. Eu abri essa live até mais tarde. Porque eu sei que tem muita gente que tá trabalhando. Mas pra não acabar tarde também. A gente abriu agora. Tá? Vou ficar aqui com vocês até vocês... Mandar a gente embora. Enjoar de mim. Quando vocês enjoar, a gente encerra. Porque essa parede aqui eu tenho que acabar hoje, tá? Mas eu daqui a pouco, se vocês enjoarem, a gente desliga aí. Muito bem. E eu continuo o meu trabalho aqui. Márcio Brito. Coisa linda, mozão. Muito obrigada. Célio Francisco. Boa noite, família. Chegando. Recebeu o meu Pix. Fala pra galera aí, Dênis. Recebemos sim. Muito obrigada. Pediram pra gente fazer isso, tá, galera? Já tinham pedido há um tempo numa live sobre o Pix, né? É Pix uma tecnologia nova aí, galera. Que eu nem sei como é que funciona direito. Porque sei que bota lá o e-mail, bota um telefone e a galera tem como passar, fazer transferência de dinheiro, né? E esse cliente aí que me perguntou agora aí, né? Esse amigo aí. Esse inscrito, né? Inscrito, membro do nosso canal. Ele quis fazer uma doação pra WDC pelo Pix. E ele perguntou de novo. Aí acabou que a gente falou, não temos ainda. Eu nem sabia o que que era. Aí fui lá na minha conta, tinha esse botão aí pra criar esse tal de Pix aí, que é uma benção agora, né? Rápido. Muito obrigada. E botei e o dinheiro bateu na hora. Muito obrigado. Vocês fortalecem muito a gente com isso, tá? A gente tá aqui trabalhando, ó. Se propondo trazer um pouco de conhecimento pra vocês. E quem puder abençoar da sua forma, abençoa da sua forma, né? Dando like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, virando membro, dando superchat. É aqui, ó. Mais uma pergunta, ó. Forever. Pra quem quiser contribuir com vocês, como faz? Então, nosso amigo insistiu, falou com a gente e a gente colocou o Pix. Ele e vários outros. Temos o Pix. Tem o Pix. Tem superchat. Tem seja membro. Tem... É... Apoia-se. Apoia-se que o pessoal falou. Pô, dá pra dar até um real. Bota o Apoia-se. Tem o Apoia-se. Tem tudo isso aí na WGC. Ah, mas eu vou dar dinheiro pra ele, pra ele comprar um carrão, pra ele comprar um celular novo. Galera, independente se me derem ou não... Eu vou comprar. É, eu vou comprar. Porque eu trabalho pra isso, né? A gente vem aqui, se doa. Mas, é... A gente tá plantando. E quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Eu tô colhendo fruto do nosso trabalho, né? A gente trabalha muito. Eu ando muito debaixo do sol quente aqui. Um sol de 40 pra quem mora no Rio de Janeiro. Sabe como é que é o pretinho aqui, ó. Soa muito. E a gente almeja sonhos, né? Então, porque tem muita gente que pensa assim... Ah, mas eu vou doar. O cara daqui a pouco troca de carro. O cara compra uma casa. Cara, todo mundo que trabalha almeja alguma coisa e vai conquistar alguma coisa. E aqui não vai ser diferente. Existem canais aí cem vezes maior do que o meu. As pessoas já são milionárias e todo mundo contribui. Por que que não pode contribuir com o pretinho aqui? É, não sei. Claro. Quem tiver vontade no coração de me ajudar, ajuda. Que você vai estar ajudando a eu abençoar milhares de famílias igual nós já estamos abençoando. Beleza? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Pela força que vocês têm dado no canal. Tem vezes que a gente nem sabe quando vê. O pessoal vai lá, ajuda a gente. Vai no Após, vira membro. Tem gente que é membro. Às vezes a gente nem conhece. Aí quando entra aqui o nome, oi caramba. Aí virou membro. Então, isso faz parte, galera. Não foi a gente que criou. Nós estamos aqui trabalhando, como vocês sabem. Nós não estamos de brincadeira. Claro, a gente se diverte e tudo. Mas isso é um trabalho. Todo mundo que está no YouTube está trabalhando. Quando eu peço você para seguir um canal. Quando eu peço você para dar um like. Isso aí é contribuição. Então, você está contribuindo de uma maneira. Então, nós estamos aqui trabalhando. Mais uma noite de bênção, de glória. Sobre nossas vidas. Sobre a vida de vocês também. Para quem quer fazer um trabalho na sua casa. Na sua família. Ajudar alguém também. Então, isso é muito bacana. Deixa eu ver. Márcio Teixeira, de Ribeirão Preto. Boa noite. A Inês falou para mim. Impressa. Impressão que os lilás. É, a lilás também deve ficar muito bonita. A impressão que dá para ela é que é lilás. Não é. Porque está molhado. Para mim, ela estava falando que o lilás é bonito. Ela está falando que a impressão que está dando é que é lilás. Porque dá uma impressão mesmo que é lilás. Mas não é. É porque a massa está molhada. Quando seca, ela volta aquele tom branco dela. Muito bem. Muito bem. A impressão é que é lilás. Muito bem. Você tem que estar aqui, né, mozão? Te corrigindo, né? Muito bem. Corrige. O que está escrito, eu já sei o que está acontecendo. Eu nem ligo. Nem ligo. Eles entendem. Vocês me entendem. Não me entendem, meus amores? Eu vou me demitir, hein? Eu vou me demitir. Não pode. Então me deixa. Eu estou aqui para te ajudar, pretinha. Não é maluca? Pode ver que rapidinho. Tu me ama? Tu me ama? Te amo eternamente. Com cabelo ou sem cabelo? Com cabelo, sem cabelo. Cacheado ou sem cachinho? Te amo do jeito que for. Muito bem. Você foi a mulher que eu escolhi para viver juntinho. Ui, fala para o povo que você me ama. Eu amo essa menina. I love you. Coisa linda. I love you. Eu sou brasileira. Eu sou carioca. Muito bem. Vamos que vamos, rapaz. Para que essa coberta, daqui a pouco quer fazer drift. Daqui a pouco sai uma derrapada. Daqui a pouco eu largo essa desempenha dele e dou logo uma derrapada. Está certo, a miserável. Brincadeira, galera. Não dá para a gente vir aqui e ficar de cara feia olhando e fazendo gracinha, não. Nós somos assim. O Mergulhão Oliveira falou, pode ser. Em área externa nós já falamos com ele. O João... Não, não pode ainda. Já falamos. Ele vai mostrar uma técnica para vocês para estar fazendo na área externa. Oh, meu Deus. O João Pedro falou que lá está caindo um toró. Não, aqui está tranquilo. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Que essa chuva seja passageira e seja leve, né? Para que não venhamos ter tantos problemas. Porque a chuva, esses dias, tem causado tantos problemas, né? Árvores caindo e machucando. É tanta coisa que... Ai, só Jesus. A Luanderson, o Luanderson Silva falou, o casal mais top desse Brasil. Obrigado. Casorte. Casorte. Bravo. Falou que é brabo. Quantas pessoas temos? 73 pessoas. Muito obrigado aí, 73 pessoas que estão com a gente. Já batemos 200 likezinhos. E 216. Olha, está perguntando aqui como pigmentar essa massa. Essa massa, o pigmento dela, cara, já vem no kit, tá? Então, você põe ou na água ou pigmenta o próprio algodão. Se voltar a live um pouco, no começo, eu ensinei como é que eu pigmentei, como é que eu bati a massa. Mas não é pigmentação feita em casa, não. Não, o pigmento já é próprio. O pigmento é próprio. O pigmento é como se fosse um barbante, uma linha, tá? Tem outros que é como se fosse um papelzinho brilhoso. É bem interessante, galera. Bem interessante. O bom de ser pequeno é isso aqui, ó. Filma aí, ó. Vai. Ó a postura. Bota meu salto, quer que o pé não tá lá? Pontinho do dedo, cara. Olha isso. Eu sou de todo, rapaz. Quer que eu pegue um tamanco ou não? Aí é o que eu falo. Aí tu fica aqui parado 40 minutos fazendo isso aqui, ó. Mais tarde a panturrilha tá aqui e não aguenta a minha filha. Mas você não tem 19 anos. 19 anos eu tenho de estrada. Só de pintura. A Maria Lúcia falou, Deus... Denis, Deus ama quem ama a sua esposa. Você é bênção de Deus. Muito obrigada pelo carinho. Eu amo essa mulher, cara. É a mulher que eu escolhi pra amar, respeitar, casamos desde novinho. E amanhã, que dia? Amanhã é dia 16 de dezembro. Quantos anos a gente vai fazer? Ih, caralho, sabe que eu já tô me enrolando nesses anos de casado? É tantos anos. Amanhã a gente... 16, 17, sei lá. É, não sei. Sei que deve... Depois a gente tem que olhar. Eu sei que é mais de 25. Mais de 25, ó. Gente, amanhã eu faço anos de casado. Vocês sabem que eu nunca comemorei? Eu não sei, sabe? Eu nunca fui muito assim de... Tá expondo tanto a minha vida em internet, Facebook, essas paradas, não. Então, a gente nunca fez uma comemoração de negócio de casamento. Aí, de repente... E se eu fizesse, talvez não estaria casada, né? E nada contra. É, nada contra. Nós estamos aqui. Nós estamos casados de véu e grinalda, igreja, padrinho, madrinha, cavaleiro. Meu único namorado. Cavaleira. Você também? Eu fui sua única namorada. Pode mentir. Ai, gente. Eu fui sua única namorada? Pode mentir. Nem vou falar. Eu fui a única... Ele foi o meu único namorado da gente. Mentira. É verdade. Não fala mentira de mim. É verdade ou é mentira? É verdade. É verdade, tá? Eu queria a Cátia e eu tive que ensinar ela a beijar, galera. Eu não sabia nem beijar. Ela estava mordendo minha língua. Aí eu ensinei como é que é. Isso não é para falar aqui, caramba. Não, eu estou te ensinando. Você nunca tinha namorado, você beijava o que nada. Para com isso. Nada. Não escuta essa conversa, não. Beijava o que? No tomate, né? Eu não podia sair, galera. Mamãe nunca deixou eu passear assim, tá? Podia namorar de camiseta, assim. Tinha que ir só sexta e sábado. De... Das sete às dez, tá? Tinha toda aquela regrinha base. Galera, pensa num cara de sorte. Mas aquele cara sortudo ficou na loteria. Só que só um bom dia. Foi eu. Não, é. Graças a Deus. Foi sorte, cara. Graças a Deus. Pensa que tudo é flores, não, tá, galera? Olha, detalhe. Vou ter que contar um detalhe para vocês. 78 pessoas. Quando a gente casou, a gente não tinha carro. Isso foi em 1996. Não tínhamos carro. Meus pais não tinham naquela época. A gente teve que pedir um amigo, tá? Aí, quando deu para a volta de três horas da manhã, na hora de vir para casa, tivemos... E fofou o carro? Foi um... Chevette amarelo. Chevette amarelo. Aí, viram... É, foram na casa de um amigo. Gente, tem como pegar a Cátia e o Denis lá no salão? E não dormiu lá? Nossa lua de mel foi onde? No chão, porque a gente ganhou um colchão de presente e uma cama e não chegou. É, foi no chão. E lua de mel em casa, tá? Porque naquela época não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Graças a Deus, hoje a família tem carro. Todo mundo tem. As coisas evoluíram e Deus é bom e pronto. Contamos uma história. Mas hoje é mole casar. Hoje é boa. Ah, hoje é? Eu vou me botar numa lista de casamento quando eu for olhar. Geladeira, fogão. E tem que dar. Televisão de 72 polegadas. Eu falei, pô, mas na minha época eu não lembro dessa vida. Não, agora tem. Eu passei minha gravata, minha mão e a gravata ficaram em mil pedaços. Não deu nem pra pegar o ônibus. Não deu nem pra pegar o ônibus. Não deu nem pra chamar o Lúbico a gravata. Que gravata faca. Jota, Jota. É, Jair. Tá pensando que é mentira? É verdade. Nós deitamos no chão porque o colchão não chegou. Nós ganhamos de presente. Hoje tem aquela lista, né? Nossos amigos quando vão se casar. Olha só, minha lista tá na Líder. Tá no ponto frio. A gente vai lá e olha. Não existe lugar nenhum. Até hoje eu procuro minha lista. O Jair tá aqui, tá? Ah, mas eu... Ó, eu vou renovar meus votos. Aí vai ter lista. Eu quero ver se vocês são meus inscritos. Eu vou botar só pra vocês, galera. Tamo renovando os votos, lista. Quero uma Ferrari, quero uma moto com a vazagem. Quero um apartamento. Brincadeira, mas vai ter lista sim, tá? Vai ter lista. Ué, todo mundo faz, pô. Ô, Cristine, tá pensando que é mentira? É verdade, meu amor. É lindo. Foi real. Hoje em dia as pessoas ficam por interesse, né? Não teve. Não tínhamos carros. Não tô te dizendo. Não, é hoje em dia. Tô falando assim, os mais jovens, né? Às vezes, só se tiver... Só vou casar contigo se eu tiver uma casa perfeita. Tudo dentro. É isso que eu quero dizer. Que tiver móveis bonitos. Não tinha, entendeu? Não tinha. Foi por amor mesmo. Amor mesmo. E o amor acabou ou continuou? Não, continua. Agora tá melhor. Porque agora tem carro. Agora já dá. Não, mas é real. Eu falo às vezes pras meninas, converso. Pô, se fosse vocês não casariam. Porque, assim, você sair da casa dos seus pais, aí você... As coisas às vezes não é do jeito que você quer. Você gostaria daquele kit de quarto e não tem. Então, hoje em dia as pessoas primeiro fazem isso e às vezes leva cinco, seis anos. Tá noivo quanto tempo? Oito anos. É, oito anos. O maneiro é que eu pego minhas fotos de quando eu tinha dezoito anos e agradeço. Obrigado, Jesus, por eu ter o pai de pecuar, que eu era o pau da rabiola com dezoito anos. Ô, pensa no cara feio. Não, até que eu tava bonitinho. Eu tava nada mesmo. Que isso, garoto? Se eu olhar pelas fotos de hoje, Deus me liga. Não casava contigo nunca mais. O menino tá falando que essas coisas são na frente de todo mundo. Tem que vergonha. Tem que ser puro e verdadeiro. Vamos conversar sobre o efeito. A Mara tá rindo, para de rir. Deixa eu ver o que o Jair falou. Essa lista vai ganhar um nicho lindo para a Kátia colocar os produtos de beleza dela. Opa, aí, ela tá vendo? Pronto, já tá. Você já falou, tá? Ainda bem que a gente aqui, nossa live fica direto. Tá registrada, hein, Jair? Não vai faltar. Ô, Jair. Falta pouco. Depois eu vou conferir lá se nós já estamos com 25, 26. Não, mas já dá pra casar de novo. Acho que é 25, cara. É, deixa eu acabar esse negócio de casar menino. É amanhã. Que a gente vai casar. Vamos renovar os votos. Elisabeth, tá rindo? É verdade. Não casa. As meninas não vão casar hoje. Não vai, mas também tá certa. Tá bom. Vamos estudar, né? E é isso aí, galera. Pra quem não sabe, estamos fazendo uma linda parede com textura líquida de algodão. Deixa eu fazer meu merchan. Não ganhamos nada pela marca. Mas temos um amigo que abriu uma loja e botou pra vender na loja dele. Ele tem textura de algodão lá pra vender, tá, galera? Ponte de construção. Nosso amigo, ponte de construção. Meu parceiro. Que está me devendo empadinha. Meu parceiro. Mandei um zap pra ele. Até agora eu tô esperando ele me responder. É. Isso, Cristine. Mas, Cristi... Deixa eu ver direito. Cristi... Cristiane. MC Jerônimo. A gente, quando casou há 20 anos atrás, ela casou também por amor. Catinha eu casei também. Já estou quase 20 anos casada, mas quando eu casei só tinha cama também. Aí, Cristiane, tu acha que hoje as moças querem? É ruim, hein? Pode mandar vir aquele kit maravilhoso, aquela geladeira de braba. Senão não casa. Não casa, não. Ian Brito. Estava no trampo. Muito bem, meu amor. Beijo no teu coração, irmão. Obrigado aí às quantas pessoas, irmãozão. Ô, meu Deus. 74 pessoas. Essa pergunta aqui, acho que não. Lu Anderson, posso fazer com papel picado e cola branca? Ih, não sei. Não sei, cara. Nunca vi essa parada, não. Eu não sei. Eu nunca fiz. Pode até fazer um teste, mas eu nunca fiz, não, tá? Aqui eu só respondo. Cara, é muito liso. É porque não tem como te explicar. E isso aqui, depois, ele vira muita coisa, tá? Ele vira como se fosse um enverar. Ai, não sei. É muito gostoso de pegar como se fosse aveludado. E eu acho que o papel e a cola não vai te dar essa textura aqui, não, tá? Não, Cristi... Cristiane. Oi, minha filha. Hoje eu tô demais. Não, essa não é a nossa primeira parede, não. A nossa primeira parede já deve estar com quase um ano, né? É, pô. Não, tem muito tempo que eu fiz. Eu só tô fazendo o vídeo. Pra que vocês possam ver, né? E hoje seria a live, aquela live que a gente faz há quase dois anos. Então, pra que não fosse uma live mais dinâmica, eu trouxe esse tipo de trabalho pra vocês poderem estar vendo, né? Eu já tinha que fazer essa parede mesmo com o meu sobrinho aqui. Aproveitei hoje. A Denise tá perguntando, essa parede é com pedrinhas? Não. Parece, parece. Parece, não parece? Olha, ô Denise. E esses pontos mais marronzinho, ele é o pigmento, tá vendo? Quando você não mexe muito ele pra fazer a mistura, aí fica esses pontos mais fortes, que fica super coisa linda, tá vendo? Eliane Porto, boa noite, meu amor. Parece mesmo, mas é o brilho da própria textura, tá? Ela tá rindo, é, Denise? Mas fica bonito. Tem vários tons, sabe? Ó o acabamento aqui, ó. Tá vendo, ó? O acabamento aqui na beiradinha, ó. Coisa linda. Ela falou que tá ficando lindo. É, depois que seca, fica surreal, cara. Porque depois que seca, vai voltar o branco, né? Da textura mesmo, né? Que é o normal. E aí fica bem lindo. Vem aí, mozão. Tá parado? Não. Passarote! Bota pra atorar, meu irmão. Boa noite. É o passarote. Olha aí, meu amigo. Passarote. Bota pra atorar. Tô botando pra atorar aqui, passarote. Aí, ó. Fazendo uma textura líquida de algodão. Conhece? Já tem isso aí na tua região? Já viu, ô... O passarote? Deixa eu ver aqui. Dona Kátia, cadê a tua aluna preferida? Que eu esqueço o nome dela. Como chama mesmo? Quem é minha aluna? Meu Deus. Ó, o menininho que você vê é o menino. Será que é meu filho? Não, né? Tô perdida. Tá dormindo. Se for o pequenininho, é um menino de cabelo cacheado. Meu filho, Kaique, cinco anos. Ele ama os cachos. Ele não quer cortar o cabelo ainda. O pai também tinha cabelo grande. Ele ainda não quer. Ele diz que o cabelo dele é super cacheado. Tá vendo, galera? A Valéria Freire. E é assim mesmo. Eu também casei sem quase nada. Mas eu duvido se você já tem uns 10 anos ou mais casado. Moisés Pereira. Denis, você conhece São Gonçalo? Sim, pô. Eu sou carioca, cara. Yes! Yo-show brasileira. São Gonçalo, Nicarói e Caraí. Passo por aí direto, cara. A Valéria Freire, eu adoro ver suas lives. É, muito obrigado. A gente fica feliz em estar conseguindo agradar todos vocês, tá? Olha aí como é que tá ficando. Lembra que aqui a gente viu a emenda? A emenda vem de cima e embaixo. A emenda já sumiu, galera. Ela vem daqui. Tem uma emenda, né? Ali, ó. Aqui, ó. Não tem mais. Tá vendo? Essa emenda suma. Ai, que bonitinha. Ah, passei. A Rita falou que não sabe se gosta das aulas ou das nossas... Das nossas... Eu vim, quer ver por aqui assim. Ô, meu Deus. Ah, caramba. Mas o nome dela é Rita. Ela falou isso. Ai, meu Deus. Rita, não sei se gosta das lives pela explicação ou das aulas pelas conversas. Rita Silva. É, aqui é um pouco de cada coisa, né? A gente mistura um pouco do nosso cotidiano, né? Da nossa vida, da nossa vida, da nossa vida. Verdadeira, né? É, um pouco de... E um pouco da minha arte. Eu fiz até uma live com o meu amigo JJ e lá ele me fez algumas perguntas e eu passei. A gente trabalha no natural, cara. Eu ligo a câmera, não tem script, não tem nada. Não sei ver roteiro. Eu acho que o dia que eu fizer alguma coisa com roteiro eu vou me enrolar muito. Vai ter que ficar cortando toda hora. E voltando, né? Tipo assim, fazer um comercial com roteiro. Claro que a gente vai conseguir fazer, mas eu acho que o natural, você falar o que tá dentro do coração, eu acho que fica mais fácil, fica mais transparente. Olha só, liga a câmera, trabalho e vou falando o que o coração transborda aqui, né, galera? É, é verdade. E o que a gente fala são coisas da vida verdadeira. Quando você liga a TV pra ver a novela, você sabe que aquilo ali é tudo um ponto de fadas, né? No final vai ter o casal, blá, 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 aquele conto de fadas. Aqui a gente conta o que aconteceu na vida real, né? O que que já fomos assaltar do carro, que acontece na nossa vida, que nosso filho, pelas necessidades que a gente já passou, e a gente conta um pouco da nossa vida pra que vocês também, né? Não possam, às vezes, errar, igual algumas coisas a gente errou, né? Então aí vem um pouquinho de coisa da coisa. A arte, como a gente fala, efeito amor, efeito carinho, efeito respeito, efeito educação, gratidão. Aí tem esses efeitos também. E tá ficando o que, mozão, na tua parede? Olha o tamanho da parede, tá, galera, ó? Tá ficando coisa linda aí. Ele conversando com vocês, ó, já tá quase terminando, ó. Corta só os arremates ali, bem, bem, bem coisa fácil, né? Aí, ó. Pequenininho, baixotinho, tá na ponta do pé lá? Mas vou dando conta do recado, né? É, com certeza. É coisa linda, mozão. É, a Ruth, boa noite. Você pode me responder onde compra o produto? Muito obrigada. É, vende pela internet, tá? Pelo Mercado Livre, aqui no Rio de Janeiro. Quando terminar a live, eu vou deixar o site aonde comprar, né? O site não, é a loja, né? Tem uma loja física na Penha, que é de um amigo nosso. Não ganhou nada pela marca, tá bom? Tá bom, galera? E vou deixar pra vocês, no final da live aí, vai estar na descrição do vídeo aí, é, aonde você consegue comprar, ou pela internet. Ó, 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 ó Ian Brito, vai apanhar aí, hein? Ele cantou, ô Rita, volta desgramada. Cuidado com a facada, hein? Eita, Ian. Volta a Rita que eu perdoa a facada. Volta a Rita que eu perdoa a facada. Não, não canta essa música, rapaz. Pior que é um sucesso, né? Um sucesso. Edinaldo Lopes Silvio, eu acho que é isso. Ele botou com P, é com P ou é com O? Não tô enxergando mais nada, meu Deus. Está muito lindo, diferente essa textura. Sou da ilha de Itaparica, Vera Cruz. Te sigo, estou louca pra fazer o porcelanato. É, galera, o porcelanato vai vir várias novidades, tá? A Vênis tá com a cartola cheia, tá? Vou trazer porcelanato líquido pra vocês. Em uma base que estão me pedindo há muito tempo, a gente tá fazendo teste pra trazer pra vocês, tá? Algo surreal aí. Super coisa linda. Lembrando pra vocês que a gente vai trazer muitas bancadas, tá? É, de porcelanato líquido. Então tem muito pra... 2021 promete, galera, promete. Vocês vão ficar assim, caramba! Ele todo dia, ele traz... Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Aí a gente vai passar pra vocês, tá? É muito estudo. É muito Deus na nossa vida pra gente... E levando esse tipo de trabalho, né? É diferenciado. Como eu falei, algumas coisas a gente copia de alguns amigos. Eu não costumo dizer copiar. Copiar é uma palavra muito forte, né? A gente pega o que já tem, né? O que já existe, mistura no caldeirão e sai a WDC do meu jeito. Como eu falo, por mais que eu veja o conteúdo de alguém ensine, cada um tem teu jeito diferenciado de ensinar. Então cada passo a passo é um passo a passo dinâmico. Um ensina mais lento, outro ensina mais explicado, outro ensina mais acelerado. E cada um tem seu jeitinho. E o Denis, como não é diferente de todo mundo, tem o jeitinho dele de ensinar, tá bom? Muito bem. E o Sebastião Santos falou, nenhum homem teria sucesso sem uma companheira que participe e lute junto. Parabéns ao casal. Muito obrigada, Sebastião Santos, pelo carinho. A Mara falou que não tava conseguindo assistir as nossas lives, não sei por quê. Você vê, às vezes, quando dá uma bugada, menina. Não tem jeito, não. Isso aí é com todo mundo, não é só com o Denis, não, tá? O YouTube aí é uma benção. Não posso falar mal do meu patrão, não. É. Fala bem. Everton Silva, olá, manda um alô para Itacoatiara. Gostou? Falei rápido? Itacoatiara, um abraço. Itacoatiara. Itacoatiara. É. Amazona, vocês são demais. Opa, Amazona, vou até dar um estucunaré, hein. Ô, meu Deus, querendo comer uns peixes frescos, hein. Cristine, Cristiane. Eu sabia que ele era Cristine, ó. Cristiane. É por isso que vocês fazem tanto sucesso. Tudo feito com amor é maravilhoso. É verdade. E aqui é amor mesmo, tá, galera? A gente aqui tem muito amor, muito Deus no coração. E eu me proponho vir aqui abrir essa live, tá? Às vezes, nem sempre a gente está bem. É verdade. Mas mesmo assim, a gente vem, abre a live, consegue arrancar um sorriso de vocês aí, de repente, para alguma pessoa que está precisando ouvir algum tipo de palavra, ouvir um louvor. E a gente abre essa live aqui toda terça-feira, para quem está entrando agora na live. Eu me chamo Délis, do canal WDC Pinturas e Efeito. Tem um canal de pinturas decorativas, onde a gente, em cima, efeito madeira, porcelanato líquido, textura líquida de algodão, teto de isopor, efeito pedra, efeito tijolinho, enfim. Uma infinidade de coisas, ainda amor, respeito, carinho, gratidão, companheirismo. E é umas coisinhas a mais aí para frente. Se você entrar, dê uma chance para a gente aí, se inscreve no nosso canal, que você vai estar fortalecendo grandão. Divulga o link do nosso canal, para que outras pessoas possam conhecer um pouco da nossa arte, inteiramente grátis, para que você possa pintar o mundo afora aí. É. Inventou o mundo, inventou afora. Hoje eu estou falando um pouco, galera, eu falo mais? A Ruth moro perto da Penha, ela falou. Opa, a Penha, então, a loja do Amigo aí é pertinho aí, é na Penha, tá? É perto do BRT aí. De frente para o BRT, eu só me esqueci o endereço, tá? É, esqueci o endereço. Em pouco tempo que ele abriu. Eu pedi ele para entrar aí na minha live e ele não me respondeu. E ele tem vários produtos, tá, galera? É, tem uns produtos da Dry Lab lá também, que é a nossa parceira, tá? Tem o Elastement, tem a Smart Resina. Não sei se ele tem um porcelanato líquido lá já, mas se não tiver, vai ter. Ah, agora sim, Ian Brito, quando ele falou na Mineirinha. Ian, aquela live tu botou para atorar, hein? Ele está falando da Paulinha. Isso, Ian da Bahia, está falando da Paulinha de Minas Gerais. A Paulinha deve estar ocupada. Paulinha é muito maneira, cara. Eu não conheço nenhum de vocês que está aqui na live. Nem esses dois amigos nossos aí, que são YouTube pessoalmente. Esses dois a gente ainda não conhece. Mas a gente tem um carinho tão imenso por vocês, que você vê. Aí você falou, eu lembrei, Paulinha. Paula Azevedo. É, Paula Azevedo. A gente acaba, né, mesmo estando distante, criando um carinho. A gente sente falta quando algumas pessoas não aparecem, né? E aí você tem pergunta, mozão? Pera aí. Eu termino isso aqui. O pessoal ainda não enjoa, não? E já, Cristiane? Mozão já fez porcelanato líquido sobre ardosa? Sim. Sim, tem. Tem no canal. E é coisa lindíssima. Eu tenho uma mesa de ardosa, tá bem detonada, pô, a mesa ficou incrível. Olha lá. E como eu fiz numa mesa, você pode fazer num piso, num tampo, enfim, é onde você quiser. Lembrando que cada base são preparações diferentes, tá? Um tampo a preparação é uma, pra um piso a preparação é outra, tá? Então não confunda isso. O que a gente faz num tampo de mesa, a gente não vai fazer num piso, não. Cada local é uma preparação totalmente diferente, distinta uma da outra, tá? Só o derramamento que vai ser o mesmo, o efeito vai ser o mesmo. Mas a preparação vai ser diferente. Entendeu? A preparação da base sempre é diferente, tá? De um local para o outro. Vamos chegar aos 300, 255 likes. Pra quem se esqueceu de dar like, vire à direita, vire à esquerda. Passe no quebra-mola devagar, pra que você não possa dar susto naquelas pessoas que estão junto com você no carro. E mete-lhe o dedo no like. É fácil, fácil, fácil. Quantas pessoas ainda? Ainda temos 50 pessoas? É 89, rapaz. 89? Caramba, galera. Quanto tempo de live? O pessoal ama a gente mesmo. 77. 90 agora, 90 pessoas. Ela ainda deu um superchat à Cristiane. Tu tava respondendo ela, Cristiane. Ainda deu um superchat. Muito obrigada. O mozão já fez porcelanato líquido nardose. Aí você vai ficar doida, Cristiane, na hora que você olhar. Muito obrigado pelo superchat aí, tá bom, Cristiane? Te dizer aonde, qual é o vídeo, mas você dá uma procurada lá que tu vai achar. Ele ficou lindo, ela tava muito ruim, a pedra. Foi de um amigo, tá? E tipo assim, ele me deixou à vontade, ele falou assim, no vídeo eu até falo isso. Eu falei, cara, qual é a cor que você quer? Porque a pessoa quando fala a cor, eu já tiro um pouco minha responsabilidade. Um exemplo, você fala, pô, eu quero um porcelanato líquido preto e vermelho. Ué, vai sair preto e vermelho, se você não gostar, foi você que pediu. Ele falou, Denis, fica à vontade, faz o tom que te agradar, o que vai me agradar. Eu falei, pronto. Aí eu falei, mozão, vou meter aqui um verde com preto, nunca tinha feito. Cara, ficou sensacional. Ele viu, ele ficou louco. Ele falou, nossa senhora, que pouco, queria um chão assim, queria não sei o que assim. Começou a inventar um monte de lugar. Black Operation, professor Denis, dá um alô para Santa Rita, Paraíba, Luiz Fabiano. Manda um beijo pro Fabiano. Um beijo pro Luiz Fabiano aí de Santa Rita, onde? Na Paraíba. Paraíba, beijo aí pra todos os paraibanos aí, pra todo o Brasil, pros brasileiros que estão fora do país, meu amigo Fabiano Florentino, lá do Brooklyn. Lá de Nova York. Eita, estamos juntos, Fabiano. Nossa amiga Dani, lá de Moçambique, é muita gente. É muita gente. É, nossa, é muita gente de fora também. Meu amigo Toshiro do Japão, beijo no teu coração, Toshiro, netão de São Paulo. Muito bem. É muita gente. Nossa amiga Belmira. A Chiquitita, Chiquita. A amiga Chiquita ali. Oh, meu Deus. A gente fica muito feliz, tá, galera? De hoje tá tendo um pouco... Aqui, eu nem vi... Neto, tá bonito nessa foto, rapaz. Netão, tá aí. Nossa, eu não reconheci a foto. É você, Neto, com essa barba. Netão, tá aí. Coisa linda. Acabou de falar nele agora. Eu esticando a perna. Será que cai, ó? Vê aí. Será que eu caio? Hein, galera? Neto, a coisa linda, ó. Se o mozão cair, tá ao vivo, né? Fica bom. Ele falou, pessoal, vamos deixar o like para fortalecer o canal. Não gasto o dedo, não. É verdade. Tava falando em você agora. Esticando minha perninha de grilo aqui, minha perninha de rango, com banquinha ali, amore. Dando mole aqui. Que facilidade. Textura líquida de algodão. Já tinha visto, Neto? Não sei se tu viu os outros vídeos, né? Neto já, pô. Neto é paulista, rapaz. É aí, que coisa linda. Aí depois fica assim, galera, o tom, porque ali tá molhado. Gente, um iPhone 6 fazendo essa gracinha, tá desfocando. Vou bater nele. iPhone 6, mozão? É. É quanto, né? Dove? É quanto esse? 11, mozão. Ô, meu Deus, esse é o Onda. Já pulei. Não é o 20, não? Não, o 20 não. Acho que nem tem o 20. É, caraca, já até errei. Falei que era. Falei que era. Qual é o iPhone? O senhor falou que era 6. Aí você saiu por... Já foi até por 20. Quando saiu o 20, eu vou comprar um. Ô, meu Deus. Caramba, falei merda. Ô, caramba. É o qual mesmo? É o 11, mozão. Ah, então tá. Tá desfocando. Não pode fazer isso, não. Aí. Oxi. É porque tá colando muito. Não cola muito, não. Esse verdinho aí, o quê? Foi o Neto, cara. Olha a barba dele. Como ele tá bonito. Eu nem reconhecia. Caramba, o Neto deu um super chat pra nós, né, mozão? É. Neto tá coisa linda, hein, Neto? É o Neto, né? Eu não sei. Eu olhei a foto. Neto Figueiredo. É você? É o Neto Figueiredo mesmo, isso aí? Não, mas tem brincadeira. Eu olhei a foto rápido assim. Não reconheci, não. Caramba, Neto. Tá parecendo até galã de novela, cara. É, ui. Caramba, Neto, arrebentou, hein? Arrasou, mozão. Aí foi naquele curso de barbearia que ele foi do amigo dele lá, deram um trato assim nele. Tirou até uma foto. Já comecei a cortar o cabelo, tá? Ele mandou você vir aqui direto de São Paulo pra passar a máquina no meu cabelo? Já cortei, tá assim, bem batidinho. Tá vendo aí, minha gente? Textura líquido de algodão. Galera, breve, breve, mais novidade na WDC, tá? Mais uma parceria fechada. Não vou revelar agora, vou esperar chegar os produtos. Assim que chegar o produto, a gente vai fazer uma live de apresentação pra vocês conhecer. Muito bem. Produto top e qualificado, baratos, pra que agregue pra vocês aí, tá bom? Muito bem. A Lívia Barbosa, Deus, em sua infinita bondade, lhe abençoe sempre e que a prosperidade se faça presente. Poxa, Lavia, Lavia, Lavia. Lavia. Poxa. Não, não é Lavinia, não. Lavia Barbosa. Muito obrigado, tá? Pelo que você falou e que Deus retribua vocês todos sempre. E principalmente na saúde, porque com a saúde a gente consegue as outras coisas. Com amor e com carinho. E o Everton Silva também falou que é da Adventista. Do sétimo dia, estarei orando por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente precisa muito disso, dessa blindagem de vocês aí, que sabe quando a gente começa a se levantar em prol do povo, algo acontece, né? Sempre. Sempre tem um empecilho, mas aqui Deus é por nós, tá bom? E quem será contra nós? Eu tô aqui sempre em prol de vocês. Às vezes eu tô com a dozinha de cabeça, tô com dor nas costas, mas os vídeos estão lá diariamente subindo. Como eu falei, não tem o roteiro. Eu levanto vídeo direto, diários, dia após dia. Então, necessito desse corpinho esbelto e bonito aqui pra todo dia. Tô forte. Então, o que eu peço a Deus? Saúde. É verdade. Eu peço a Ele bastante saúde, tá? Saúde, sabedoria, né? Inteligência pra que a gente possa estar trazendo esse tipo de trabalho aqui pra vocês. E graças a Deus Ele tem contemplado a gente com isso. É, muito obrigado. Oração nunca é demais. E obrigado à família de membros aí que tá ficando gigante, hein? Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado sempre. A gente nunca vai deixar de agradecer porque vocês fazem parte disso. Já estamos chegando a 300 mil inscritos no canal. Isso fortalece muita gente. É um canal novo, tá, galera? Meu canal vai completar ainda dois anos. O JJ falou que eu sou fenômeno. Ele falou, cara, você é um fenômeno. Ele é um montão, né? Tem falado. É muito bom ouvir. É porque o canal, ele tá de uma tal maneira, galera, que ele tanto cresce em inscrito como cresce em número de visualizações. Nós já temos mais de 20 milhões. 22 milhões, né? 23. É, estamos chegando. 23, tá indo pra 24 milhões. 24 milhões de visualizações em um canal com pouco mais de um ano e 300 mil inscritos. Ainda vou chegar a 300 mil inscritos. Isso, pra quem é YouTube, sabe que é um número muito expressivo. Verdade. Todo mundo sabe como é que é. É difícil chegar nessas marcas. E a gente tá batendo recordes sobre recordes. Então manda do recorde aí, manda. Quantos recordes você pode quebrar? As barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dada, faz seu gol. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível e mostra o teu valor. É, somos campeão, tá? Passamos, passamos e ainda passamos, né? Por tantas provações, acusações. Mas Deus tá no barco. Quando Deus tá no barco, não afunda não, hein? O que é promessa. Não adianta. Passa um, dois, três, quatro, cinco anos. E Deus cumpre o que Ele promete. E ai daquele que tentar tocar, né? E eu sou menina, eu e meu mozão. Somos menina dos olhos do Senhor. Então Deus tem nos guardado, nos protegido, nos livrado. E o meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. É isso aí. Vamos lá? O neto, o neto voltou. Olha ele aí. Membro, coisa linda, mozão. E aí, netão. O Tô Cheiro bem apareceu na última live, cara. Última live que a gente fez, Tô Cheiro apareceu. Obrigado. Aí, ó. Neto, aí, ó. Membrozão do canal. Aí, galera, é. Ó, pra quem quiser se tornar membro, tá? Tem um botãozinho aí, seja membro. Aí, é 7,90. Você fica membro um mês. Se você quiser, fica dois, três. O tempo que você quiser, é. Tá? É o seja membro. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu tenho que abaixar, porque eu não vou enxergar, né, netão? Tô cegueta. Olha lá, galera. Acabamento ficando fino o trato, tá? Aqui, pera aí. Acabamento perfeito. Pegou? Desculpa a luz aqui, que não é tão boa, mas... Ah lá, ó. Pega a visão. Deixa eu ir lá pra outra pontinha lá. Pô, eu tava sofrendo aqui. Tu nem pode falar comigo do banquinho. Ô, meu Deus. Hoje eu mesmo já tô caindo aqui. Ó, me perdoa, galera. As pessoas que eu não consigo ler, tá? Às vezes eu não consigo ler mesmo. É muito, muitas informações e não dá tempo, às vezes. Muito obrigado, Neto. São muito 50 pessoas já, amor? Tá maluco? 78. 78 pessoas. Coisas lindas. 78 pessoas. Amigo, é muito mais que alguém pra conversar. Alguém pra abraçar. Vocês é uma benção que vem do coração de Deus pra gente cuidar. É assim que vocês é pra mim. Como uma pérola que eu demorei pra encontrar. É assim que vocês é pra mim. Vocês são assim, importante pra gente. A gente se importa com vocês. Mostrar coisas boas, conteúdos bons. Que vocês consigam fazer, renovar suas casas. A gente fica muito feliz quando vê o relato de pessoas falando que conseguiu fazer uma parede, que tá feliz, que conseguiu um novo trabalho, que conseguiu um alimento pra sua casa através do trabalho do Mozão. Então é muito importante. Mas a gente também não só faz aqui por dinheiro, por estar trabalhando pro YouTube e por estar ganhando. Porque vocês sabem que a gente trabalha e a gente ganha, sim, pelo YouTube. A gente faz com excelência. Porque sabemos que estamos entrando na casa das pessoas e abençoando vidas. Entendeu? Por isso que a gente vem aqui e mostra também no ao vivo, pra que vocês possam ver que aqui você consegue fazer também. Adriano, maravilha. Me sinto abençoado por sua voz. Muito obrigado pelo carinho. Aqui tem um pouco de cada coisa, né? Quem tá aí com a gente no canal, essas duzentas e quase noventa pessoas, duzentos e oitenta, eu não sei, mil. Então, sabe que aqui tem um pouco de cada coisa. Como a gente falou, a gente não vem aqui no YouTube pra ser mais um no meio da multidão. Eu quero ser diferente, a gente quer fazer a diferente. Não só mostrar um efeito. Queremos levar paz, amor, tranquilidade, tudo de melhor. É, galera, acho que vai dar pra terminar com vocês aqui no ao vivo. Eita, ficando o que, mozão? Tá ficando coisa linda. Aí, tá vendo, galera? Isso, trocando ideia com vocês aqui, ó. Bem suave. Pô, mas tu levou quase duas horas. Claro, pô, tô conversando, tô respondendo perguntas, bati a massa. Isso aqui é rápido, quarenta minutos. Eu aposto qualquer um aí. Se for apostado, eu faço até meia hora. Com excelência. Muito bem. A Denise Cláudia falou, Cátia, eu estava assistindo passo a passo que o Denis fez e vou fazer na minha parede. Muito bem, Denise. É incrível, hein, Pedro? Aqui, meu bebezão. Olha ele aí. Olha ele aí. Faz assim, cara. Aí, netão. Meu grandão. Cara, é bravo mesmo. Amanhã, o Titia faz aniversário, hein? Ó, gente, tem que ver a foto dele. Coisa linda lá, ó. No meu casamento. Ele é sobrinho do Denis, tá? Filho da irmã do Denis. Ele tinha três pra quatro aninhos, né? Coisa linda. Foi meu cavaleiro, tá? Lá no meu casamento. Coisa linda. Tá aí, até hoje. Já errei a idade de novo, não? Falou quatro. Três pra quatro. Não era? Três aninhos. Trinta e um. Três e quatro, então. Muito bem, Caíque. Muito bem. Tranquilo. Chegou o Caíque. Tá bem. Ah, Marcos. Marcos Pessoa. Bota aquele dobozinho pra ele. Olha só, Marcos. Só você voltar um pouquinho a live, você vai ver como foi, tá? A diluição do produto. Tudo direitinho, tá? Você volta um pouquinho a live lá no começo, que você vai ver. E o bom disso aqui, galera, que pode ter uma parede no embolso, tá? Porque eu tô repetindo, porque de repente tem gente que chegou agora. Tua parede pode estar no tijolo, pode estar no embolso, que você vai conseguir fazer esse tipo de trabalho. E você vai ver que ele cobre bem fácil, tá? No começo do vídeo eu mostrei, eu cobrindo uma emenda que tem aí, bem fácil de cobrir, tá? Mara, obrigado, Mara, pelo carinho. O neto falou, Cátia e Denis, minha esposa virou fã de vocês, mais ainda após ela ouvir aquelas mensagens. Nossa, você me arrepiou. Poxa, gente, se a gente pudesse, todo mundo, né, fazer um pouquinho. O amor, o dinheiro é bom, mas o amor, ele fortalece, ele te ajuda. Aquele abraço amigo, né, é tão bom. Você, às vezes, não precisa nem falar nada, sabe, Neto? Às vezes, você só abraçar uma pessoa, né, já te alivia. E eu fico muito feliz de fazer parte aí também de vocês aí, tá, Neto Figueiredo? Ô, Neto, eu sou aquele cara que quando eu sou amigo, eu sou aquele amigo que tu vai ligar pra mim 4 horas da manhã e vai falar Tô com o meu carro atolado aqui no meio do barranco. É, verdade. E eu, de repente, nem uma camisa vou botar e tenho que me policiar se eu não tô de sunga e vou entrar no meu carro e vou chegar até você de sunga. Eu sou desse tipo. Quando eu me apego e sou amigo mesmo, verdadeiro, e sei que a pessoa, minha amiga também, verdadeiramente, eu sou desse tipo. Eu sou desse tipo assim mesmo, não meço esforços pra ajudar ninguém. Se estiver precisando, o que eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu não puder, também, eu não vou tirar do meu pra descobrir um santo. Eles falam, é, descobri um santo pra cobrir outro, eu não vou fazer isso, mas o que estiver dentro da minha possibilidade pra ajudar as pessoas que são da nossa família, amigos nossos, a gente ajuda. Como eu costumo dizer, as pessoas vêm vender algo pra mim e muitas das vezes eu dou o dinheiro e nem pego o produto pra que ela possa vender o produto pra outra pessoa e assim ela ser abençoada duas vezes, vamos dizer assim. Porque já que eu não peguei o produto, ela tem possibilidade de vender aquilo pra outra pessoa. Então, não deve ser desse tipo e assim Deus vai me abençoando. Muitas das vezes a gente toma cada tabef na cara, cada acunhalada, mas faz parte da vida, a gente aprende. Eu costumo dizer que cada tombo que a gente leva, se você pegar pelo lado bom, a gente levanta mais fortificado. Todo tombo que eu levei, eu analisei ao meu redor por que que eu caí e sempre levantei mais forte. É verdade. É assim que acontece, entendeu? Muito bem. Penha Dias, adoro vocês. Muito obrigada, Penha. Marcos Pessoa. Ok. Darlan Campo Grande. Opa. É, um inscrito. Seja bem-vindo, Darlan, ao canal WDC Pinturas e Efeito, onde a gente mistura um pouco de tudo, tá? Quando o vídeo é só o vídeo, ele não vai com muita conversa. Mas quando tá live, a gente tem que falar um pouco. Foi assim que Deus me colocou. Eu sou desta maneira, tá, Darlan? Seja bem-vindo ao canal WDC. Como a gente disse, tem efeito madeira, efeito pedra, efeito porcelana, faz porcelanato, faz teto de isopor. Aí aqui você vai sempre ver a minha família, os meus filhos. Filhos eu tenho dois, um de 21, um pequenininho de 5 e o resto são sobrinhos que tá sempre com a gente, tá? Então isso é um pouco da nossa vida. Você vai estar sempre entrando no meu lar, na minha sala, na minha cozinha. Tem hora que eu mostro meu banheiro, eu mostro meu quarto. E essa é a vida da WDC Pinturas e Efeitos. Cícera Lima, boa noite. A Denise perguntou se tem todas as cores nessa textura, sim. Tem, tem. Muita, muita. Mais de 50 cores tem. E você fica sem saber o que você vai querer. Tem muita. Tem umas cores que você olha, parece que é até uma pedra de granito, tá? Tem tipo de cores que você olha, que parece que é uma pedra. Ó, acabamento. Aqui é o acabamento, tá, galera? Esse tom que vocês estão vendo é porque tá molhado e depois ele vai ficar clarinho assim, tá vendo? Olha aí, ó. E o brilho continua o mesmo, tá? Ó, vai ficar clarinho. Aí, desse lado aqui, ele quis o preto. Olha meu bebê ali, ó. Dá um beijo pra galera. Esse é meu rapazinho, tá? Caique Cabelão, ó. Cabelão. Ó o preto, tá vendo? Olha que lindo o preto. E esse detalhezinho também vende, é um real o metro, tá vendo? Aí, quebra na mão mesmo. Você quebra ele na mão e cola com aquelas colas. Essas colas que tem agora aí, baratinho aí. Até que bonde. Ai, que lindo, tá vendo? É assim, textura também, tá, galera? É textura preta. Essa é a preta. Viu? Tá. E é assim, né, galera? Deixa eu ver o que vocês estão falando. E, Luanderson, cimento queimado? Caraca, nós vamos fazer mais. Mas a gente tem uma parede maravilhosa lá na minha sala. Você ainda não foi lá em casa, não, né? Olha aí, galera. Ainda não foi lá em casa. Isso aqui é madeira, tá? É um pedaço de madeira. Mas olha o efeito as cortes que foi feito aqui. Isso, é. Pera aí, assim, aí. Fica parado, fica parado. Deixa que eu vou. Deita aí. Obrigada. Obrigada. Não, quero que... Aqui, ó. Aqui mesmo. Olha aí, galera. Esse aqui é o efeito as cortes. Isso aqui é uma lata de verdade. Olha... Olha como é que parece, tá? Eu peguei do real e, ó... Se eu mostrar isso aqui, todo mundo diz que é uma chapa oxidada, tá? Uma chapa enferrujada. E é uma madeira. Eu fiz simplesmente com pigmento xadrez e tinta. E, ó... Esse é real. Isso aqui é real. Isso aqui é o ferruge natural. Natural. Da natureza. E olha aí. E o meu mozão replicou, tá, né? Olha aí como é que fica bem top. Porque é tanto vídeo que, às vezes, as pessoas não se atentam, né? É muita coisa. Para ver o requinte de detalhe. Olha aí, ó. O Josué falou... Josué Leonardo. Denis, o seu trabalho é top. Já estou fazendo os primeiros trabalhos. Parabéns. Isso aqui, ó... É parte de guarda-roupa, tá? Que ia ser jogada fora. E a gente aqui cria uns esboços, né? De teste. Olha aí, ó. Esse é um... É desvado, né, galera? Só para me descansar minhas costas um pouquinho de lá. A gente vai vir mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é outro. Tudo isso a gente tem, tá? A maioria desses porcelanatos que eu estou mostrando para vocês aqui foram feitos ao vivo, tá? Está só com puleira. A Carla Moreira falou. Show esse efeito cortém. Ficou bravo. Ficou, Carla. Isso tudo é porcelanato, tá? Feito ao vivo. Tem muitas pessoas que estavam na live, participaram. O Adriano Francisco falou. Caramba! Olha que lindo, cara. Ó. Está vendo? Ele perguntou no Anderson para você ensinar a fazer o queimado na parede. Já tenho, pô. Tenho lá no canal. E top, tá? Esse reflexo azulzinho, galera, é do pisca-pisca, tá? Ó. Entendeu, galera? Tudo isso a gente ensina com vocês. Isso aqui eu fiz uma live ao vivo. Aí me pediram. É, faz com lilás. Aí eu só tinha um pigmento xadrez lilás. E olha o que que saiu. Olha o tom que ficou. É um lilás, tá? Ouro e branco. E algumas manchinhas pretas lá longe. E olha a pedra que ficou. Linda. Tá vendo? Xadrez no porcelanato, tá? Tem vídeo, tem. Olha que linda que ficou. Então aqui a gente tem uma gama de efeito para estar mostrando para vocês. Olha aqui, ó. Ó, ela ainda não foi embora. Sabe o que que é isso? Nunca dá para a gente acender, né? Porque nunca está no esquema, galera. Ó. É, porque não é combinado. É, a gente não combina. Ó, essa aqui é uma mesa revertable, tá? Só que a minha eu fiz diferente. Aqui o pessoal me pergunta muito. Aqui foi utilizado 6 kg de resina nessa vala, tá? Porque ficou uma vala alta e eu apliquei 6 kg de resina. Porém, eu fiz diferente de todo mundo. Eu botei um LED aqui dentro. Então quando eu ligo esse LED, esse meio aqui, fica a coisa de novo. Fica aceso. Você pode trocar os tom. E se você não quiser, fica só esse riozinho correndo aqui. Um verdinho, né? É sujeira. Vai, galera. Fica aqui. É só sujeira. Porque aqui o pessoal bebe aqui em cima. Uma coisa e tal. Aquelas coisinhas mais para frente, né? Tá vendo? Esse aqui também, ó. É um efeito diferenciado que a gente fez, mostrando para vocês também, ó. Só com tinta e pigmento. Então o canal está repleto de coisas muito interessantes, muito lindas. Boa noite, Rei Boladão. Rei Boladão. Tudo bem? Boa noite. Essa aqui também é com aquelas... Ó, olha essa mesa, ó. Tá suja, tá? Ó. Isso aqui é uma mesa feita com aqueles carretéis. Ih, não vai dar para ver. Tem muita coisa lá embolada. Aqui, ó. Aqueles carretéis de fio. Isso aqui é o que, mozão? Fala para eles o que é isso aqui. Isso é um vidro. Isso aqui é um vidro, galera. Eu comprei um vidro na vidraçaria. Mandei cortar 50 por 50. Fiz toda uma preparação e fiz um derramamento de porcelanato líquido aqui em cima. Olha como é que ficou lindo. Os dois lados, tá? Dupla face. Isso aqui é sujeira, tá? De gesso. Mas ó, lindo que ficou. Pega aqui a luz. Aí. Tá vendo? Tá vendo? Se você quiser fazer um tampo, né? E aquela mesa nossa lá também. Você tem um tampo de vidro. A quebradinha. É muito efeito, galera. Isso aqui vai estar numa exposição qualquer dia. Tudo efeito. Aí. Que linda também. Só tá suja, tá? Fabião, a gente achou no lixo aqui. Ela tá quebrada, tá vendo? Tá com a pontinha quebrada. Aí jogaram fora. Era uma pedra de granito, tá? O que eu fiz? Eu fiz um derramamento de porcelanato líquido. E breve, breve, vocês vão ver esse tampo aqui numa base bem top que eu vou fazer. E vou estar mostrando pra vocês, tá? Lindo, né, galera? O barulho da moto. Amara. Tudo lindo. É muita coisa, Amara. Aqui, ó. Temos a pia. Pra quem quer fazer um derramamento de porcelanato líquido numa bancada de concreto. Isso aqui é uma bancada de concreto que tava muito ruim, se vocês verem o vídeo. E nós fizemos um preto e branco que foi a gosto, né? Meu sobrinho que pediu. Só tá um pouco suja. É, aqui, ó. Mas se passar um pano, ela brilha na hora. É que aqui é a área externa, tá, galera? Ela brilha na hora. E aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Coisa ali. Isso aqui é uma placa de gesso, tá? Olha a pintura. Olha a pintura. Continua. Olha isso aí. Gesso, tá, galera? Tinta. Essa tinta aqui foi feita por mim, tá? Usando só verniz e pigmento perolux em pó. A gente consegue. É, nós esperamos. O tom, você consegue o tom que vocês quiserem, tá? Ó. Ó o brilho. Parece até uma barra de ouro, né? Olha que lindo que ficou. Coisa super linda mesmo. Top, né, galera? Vamos lá. Ah, muita coisa, olha. Aí o pedreiro deixou o cano mal feito. Virou efeito, tá vendo? Deixou mal feito. O cano virou efeito aí. Tá aqui no começo do canal, ó. Tá vendo? Esse tijolinho foi logo no começo. Lá no comecinho do canal. Essa pintura do tijolinho aqui foi feita com tijolo. Mozão amassou o tijolo e peneirou, tá? E fez a tinta com o próprio tijolo. Pode ver que estão com o pozinho do tijolo. Quebrou o tijolo, peneirou e fez a tinta com o pó do tijolo. Pode ver que é diferente. E o porcelanato líquido que a gente usa, né, galera? É esse aqui, ó. É, todo mundo pergunta. É, lastimente, porcelanato líquido cristal, tá? É um porcelanato líquido tecnologia italiana. E ele tem proteção contra UV, contra o irraio e o UV, contra o amarelamento, tá? Então ele pode ser um porcelanato líquido aplicado em áreas externas. Vamos pra me perguntar. Paulo Brum, você tava doente, rapaz? Ô! Você tava com o quê, Paulo Brum? Ele falou, tá falando com o neto, tá se recuperando devagarinho. Tu tava com o quê, Paulo Brum? Tava dodói? Tava com Covid não, né, Paulo Brum? Tava com Covid? Eu vi aqui agora, Paulo. O que você tinha, meu amor? André Luiz, seu trabalho é muito lindo mesmo. É, José Maria, muito bom. Livonade, boa noite. Nossa, só coisas lindas. Tem muito trabalho. Fora lá dentro de casa, né? E avisa que tudo que eu mostrei tem dentro do canal, tá? É só procurar lá que tem espaço a parte. É, tudo aquilo, tá, galera? Aquela mesa River Table, ela... Quando a gente fez, fizemos uma live, ele fazendo um derramamento ali no meio. Aí eu perguntei, as pessoas foram pesquisar. Começa em 3 mil reais. Sem LED, sem nada. Sem LED. Ali o LED já foi o mozão que inventou. Ela pura, entendeu? A mesa 3, cometa em 3... Acho que era 3,5 mil reais. Se você botar no Mercado Livre, você vai ver. Eu tô esperando chegar uma outra resina minha de alta espessura, pra gente poder tá fazendo outra irreversível. O André Luiz falou, eu trabalho com granito. Muito bem, André. Toque, André. O Netão tava falando Black Galaxy. Pô, aquele ficou brabo mesmo. Tá lá na minha mesa. Na mesinha que ele fez. Ui! O quê? Vou filmar, hein? Cheio de dinheiro. Coisa linda da titia. Paga uma coisa pra mim aí. Tô emagrecendo, hein, Neto Figueiredo? Iã Brito, tá só aí, né, Iã? Só aí da Bahia. Só aí. O André Luiz falou, o rapaz é inteligente. Muito obrigado, cara. É, cara, a gente faz o que a gente pode, ainda abençoa vocês aí com um pouco da nossa arte, né? A única coisa que a gente pede é pra compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, deixar teu joinha aí pra fortalecer. E divulgue, cara. Como eu costumo dizer, pra quantas pessoas aí? 77. 77 pessoas. Se essas 77 pessoas, você pegar um link que você gosta de um vídeo dentro do meu canal e botar naquele teu grupo do Zap, naquele teu grupo do Facebook, no WhatsApp, você conquista 10 pessoas pra mim, facinho. Isso é uma maneira muito grande de você me ajudar compartilhando o meu canal com os seus amigos aí. Te garanto que você vai estar ajudando alguém profundamente. De repente o cara tem uma parede feia, ou de repente está desempregado. Cara, isso aqui dá pra você descolar uma grana bem legal, tá? Ó, imagina um trabalhozinho desse aqui, uma paredinha dessa aqui, você compra o produto, apresenta um esboçozinho pros teus clientes lá e vai levar um trabalho diferenciado, sem sujeira. Pode ter criança dentro de casa, não tem cheiro, não tem nada. É um produto acústico e quer dizer, você ainda vai ganhar uma grana através do canal do Zap, você tem tudo esse refeito. Beleza? Mas Paulinho, Paulo Bruno não sabia. Como é que eu não sabia disso? Ele falou que foi um acidente. Ele, a esposa e os dois filhos. Caramba! Eu vi um murmurinho lá dentro do grupo sobre isso, mas eu não sabia que era com Paulo Bruno, não. Caramba, Paulo. Mas vocês estão tranquilos, graças a Deus? Nossa! É porque como a gente tem feito muito mais vídeo pro canal, é muita coisa, então você sabe que a gente não... Muito difícil entrar no grupo. Pô, meu Deus, mas que Jesus continue protegendo vocês, guardando, dando os livramentos que, se vocês estão bem, graças a Deus, foi um grande livramento. Oh, meu Deus! Caramba! Ele, a esposa e os dois filhos. Acidente de carro, né? Deve ter sido. Caramba! André Luiz, o André Luiz falou que você é inteligente e vai ficar muito rico. Rapaz, André, já poderia estar se ele trabalhasse com essas coisas, como ele... Todo o que tem ali é ensinamento para que vocês possam fazer nas suas casas. Ainda não damos curso, vamos dar. Porque as pessoas têm pedido, já éramos mesmo pra gente estar rico. Tem pessoas que chegam a dizer pra ele assim, cara, se você morasse aqui nos Estados Unidos, na França, na Europa, vou te trazer pra não sei pra onde, você já estaria rico. Entendeu? Já estaria mesmo. Mas... Estamos ricos em saúde. É, estamos ricos em saúde. E o propósito que Deus mandou a gente, a linha que ele mandou é nessa. Nós estamos aqui ensinando pra vocês, ainda não fazemos isso na casa de ninguém, tá? Vamos fazer sim. O dia que tudo ficar do jeito que a gente está pretendendo, aí sim a gente vai bater na tua porta. E quando você escutar... Quem é? É o mozão e a mozona. Venhamos aqui fazer um trabalho na sua casa. Esse vai ser o nosso destino, tá? Mas a gente ainda não trabalha pra ninguém. Só pra vocês mesmos. É, o motorista, embriagado, atravessou a pista e deu de frente comigo. Caramba, então foi o livramento. Meu Deus, grande foi o livramento na sua vida, Paulo. Ô meu Deus, caramba. Só Jesus mesmo, hein? É, vou indo... Um abraço pra sua esposa, tá? Ô Paulo Brunck. Paulo, precisar de qualquer coisa, só acionar, hein? Ô meu Deus. Vou indo, Catinha e Denis, amanhã vou cortar o cabelo de famílias de moradores de rua. Em um local cedido pela prefeitura. E vou dormir cedo. Valeu, cara. Grande beijo, parabéns pelo teu trabalho também com as pessoas, tá? Ação social é muito bonita, tá? É, é verdade. É obrigado aí precisar de qualquer coisa, sabe? Que o amigo tá por aqui, né? Um beijo no teu coração, um beijo na família, nas crianças. E Deus como sempre, sempre protegendo os deles, né? É verdade. Beijo, ô Neto. Dá um beijo nas suas meninas. Como eu digo, você tem três mulheres e eu tenho três homens. Um beijo pra você e um beijo pra toda a sua família, hein? É, graças a Deus que você tá bem, tá todo mundo bem. Ô meu Deus, grande livramento. A Eliane, um quilo dá pra quantos metros quadrados? A Eliane tá perguntando. Cinco metros. Cinco metros, Eliane, você esticando bem, entendeu? Dá pra fazer uma parede de cinco metros, bem tranquila. Ela tem um corpo... Cobre bem, tá? Tem uma trena aí, mamãe Catinha? Tá? Cobre direitinho. Você não precisa dar uma base de fundo. Porém, se a sua parede for lisa, você precisa passar alguma coisa para ancorar, tá? Pra que venha aderir o produto. Mas você não precisa dar um fundo assim. Ah, quero um tom preto, vou passar preto. Não precisa disso, tá? Aqui ele tá nesse tom porque tá molhado. Depois que seca, ele fica clarinho, só mesmo com a cor que você decidiu. Aqui é um marronzinho, tá? Viu? E ele é acústico, é antialérgico, né? Ele tem... É maravilhoso. Quando você passa a mão assim, você sente... Ele é muito gostoso, sabe? Ao toque. E depois, se você quiser retirar... Eu acho que não tem necessidade, mas se você quiser retirar, você umedece... E vem com a sua espátula e você retira. Não pode em área externa, tá? O mozão vai ensinar como colocar. Canal da Pepinolândia. Cara, que efeito massa. Tá lindo, não tá? E conforme você se movimenta por causa da luz, você vê o brilho, sabe? E esses pontinhos mais fortes, é quando você faz a mistura do algodão com o pigmento que já vem, é um kit. Algodão, pigmento e a resina, não é isso? Aí, conforme você não manuseia bastante, aí ele dá esses flocos um pouco maior. Tá vendo que coisa maravilhosa? Não sei. Cansou, mozão? Também cansa, né? E vou sentar também, pra te ajudar. Não é de ferro, não, mas só falta só esse pedacinho aqui, velho. Olha aí. Graças a meu bom Deus. Ah, demorou. Não demora. Como a gente tá conversando, aí ele vem e responde alguma coisa. Então, ele fica um pouco... Faz o efeito um pouco mais devagar. Aqui, já tá querendo secar. Tá vendo? Meio branquinho. É onde já tá, tipo assim, puxando. Porque o ar-condicionado tá ligado ali, né? Aí já tá dando uma esbranquiçada. É a hora que ele começa a já puxar pra querer secar. Tá vendo? Esses pontinhos. Deixa eu ver. E ainda tem massa aqui, ó. Filma a massa no balde. Ainda vai sobrar massa ainda. É que vai sobrar muita, tá vendo? Ó, ele tá bem coberto. Cobriu bem. Cobre bem, tá? E vocês viram ali? Ele bota na mãozinha. É se o processo for trabalhar com ela, tá? Não tem outro processo. Ele bota na mão. Não tem problema nenhum na mão, tá? Depois é só lavar a mão, pronto. Tira aquela gomazinha da resina e pronto. Não vai danificar a mão. Não vai acontecer nada. Quem quiser botar uma luva, bota. Mas não há necessidade, não. Eu já mexo com esse produto há um bom tempo. Combi House. Chegando para somar. Boa noite. Valeu. Toma like. Muito obrigada pelo like. Eu aceito. Eu aceito o like com carinho. Adriano Francisco, um abraço. Ian, fica com Deus. Valeu. Um abraço aí para todos vocês aí que ainda tá com a gente até agora. Um beijo, Ian Brito. Vai com Deus. Boa noite para você. Tudo de bom. Quantas pessoas ainda? 81. Minha mãozinha achou que eu tava doendo. 80. Muito obrigada, gente, cara. Já estamos com duas horas de live, não já? É. Uma hora e 13. Aí. Sônia Servoni. Boa noite a todos. Beijo. Uma boa noite para você também, meu amor. Já vai ter 300? Eu quero 400. Já? Bora, galera. 336. Caramba. Já, mozão? Me perdoa as pessoas que eu não consegui ler, tá? Não consegui falar. Vai vendo aí que ainda dá tempo. Fabrício. Ó, Fabrício. Fábrica de pintores. Meu Deus, já fui lá no Fabrício. Um beijo para o nosso amigo Fabrício Carvalho, que tem também seus trabalhos maravilhosos. Fabrício Carvalho Pintura. Fabrício Carvalho Pintura. Outro cara fera. Maravilhoso. Beijo no teu coração, irmão. Um beijo para vocês todos, para o nosso amigo Hélio, HP, para o nosso amigo Wesley do Pulo do Gato, para o nosso amigo, é tantos amigos, graças a Deus. Ozeia, Pintarte. Ozeia, Pintarte. É um... Muito bem. Nossa amiga Cris Neve também, que tem um canal maravilhoso de pintura. Nossa amiga Márcia Cris. Nossa amiga Neidia. É Neidia? É Neidia. Neidia. São todos youtubers, tá, galera? Essa galera é muita gente boa na nossa vida. Deus colocou pessoas maravilhosas na nossa vida, como vocês aí. Vocês viram 80 e poucas pessoas. Youtubers enormes. Nós temos amigos pelo jeitinho da gente, pelo nosso carinho. Vários amigos com 1 milhão e 300, com 700 mil, 800, 500 mil. E todos os... E o legal é que a nossa amizade são de todos os nis, todos... Mas é amigo mesmo, tá, galera? É amigo de pegar o telefone e falar, pô, cara, tô precisando de você aqui. Amigo. E a pessoa rapidamente vinha. Porque tem aquele amigo que é meu amigo, amigo. Mas tô falando amigo mesmo. Amigo de bater o telefone e a pessoa chegar aqui rapidinho, pra qualquer socorro, tá? Temos amigos que mexem com porcelanato cerâmico, torneiro mecânico, tá vendo? São youtubers de vários, vários nichos. Artesanato. Nossa, é muito. Marcineiro, nosso amigo Cláudio Fernandes. Tá meio sumido, Cláudio. Tá meio sumido, é. É muita gente. Todas as áreas. Obra. Todas as áreas. Sintético, né? Tá aí, ó, gente, ó. Viu? Na casa de vocês, pra quem vai fazer, vai fazer rapidinho, tá, galera? É um trabalho que vocês fazem rapidinho, ó. É, isso aqui do chão do maridão. O acabamento ali, ó. Tá vendo? Ali, ó, o acabamento perfeito. Tudo perfeitinho, tá vendo? Ó. Isso aqui, ô, mozão, vai ser uma das coisas que eu vou fazer quando a gente montar nosso projeto. Vou levar isso pra casa das pessoas. Vou aplicar. E vai ser muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Quarto de uma menina, chega lá. A menina sempre gosta do rosa. Entendeu? E é delicado, né? Nada assim. Nossa, é delicado. Os tons sempre vão ficar assim, tá vendo? Ah, e tem o pretão, como eu já mostrei pra vocês. Ah, tem vários tons. Entendeu? Aí eu chegando cedo na tua casa, aí eu faço umas duas paredes, tranquilamente. Você só serve um almoçozinho pra gente aí, né? Muito bem. Ah, não. Vai me deixar com fome. Eu como um pouco, gente. Eu como, eu não ligo pra nada, não. Manoelito Salles. Tem que ter farinha, sabe, galera? É, farofa. Farofa. Não tem jeito. Para o modão, tem que ter farofa. Se tiver farofa, eu brigo. Se tiver, pode não ter carne. Mas farofa tem que ter. É, o Manuel Lito, Manuel Lito Salles, perguntou se você já fez algum trabalho com micro-cemento. Não, ainda não, tá? Já, já, já tô sendo cantado aí. Vamos ver em que pé vai dar. Mas nós vamos trazer alguma coisa pra vocês aí. Tá rindo, Mara? Tem farinha aí, não? Eu não ligo, não. Mas aqui em casa tem que ter farofa. Nem que seja comprada do mercado. Sônia Cervone, bem suave. É, e tu tem que passar a mão, Sônia. Depois de pronto, assim, fica gostoso, sabe? Nossa, ele é bem delicado, sabe? Fofinho, dá até pra tu ouvir o barulhinho. É bem suave, muito gostoso, muito. Tá a parede toda pronta, entendeu? Toda feitinha. Olha, galera, tá vendo? Ali a parte de cima. Aí, como eu falei, agora vocês... A gente vai só observando, né? Porque aqui, como tá um pouco a luz, tá um pouco escuro, claro. Mas aí a gente vai observando. Onde tiver uma falhazinha, tiver dando fundo, a gente vem, ó. E aplica, tá? Onde eu achar que tá com um pouquinho de fundo, ó. Como eu ainda tenho massa ali sobrando. Eu aplico. E ela se auto nivela, mesmo depois de já ter aplicado aqui, não tem problema algum. Amanhã, se ela tiver seca. Um exemplo aqui, essa aqui, ó. Tá seca. Se eu molhar aqui, umedecer ela aqui bem, quiser fazer uma emenda aqui, eu faço, que ela aceita. Depois que secou, secou. Ela fica firme. Mas molhando ela, ela volta ao estado macio dela aqui, tá? Por isso que a gente não pode botar ela na área externa. Porque não pode ter... A sua parede não pode ter umidade, tá? Eliasmar Castelo Branco, como estás, meu amor? Saudade doce, rapaz. Fala, Eliasmar. Beijo no teu coração, irmão. Luiz Fabiano, fazer aqui em casa e almoçar também. Fazer uma live, né, Luiz? A gente vai abrir uma live. E tem que abrir uma live. Vamos abrir live, cara. Não tem jeito. Pra mostrar que a gente tá lá, que a gente tá fazendo, que a gente tá trabalhando, que a gente tá na caminhada, que a gente vai tá abençoando. Calma que vocês vão ver. Aí não vai ser novidade, que eu já tô falando. Eu só vou concretizar o que eu já falo há muito tempo no meu canal. Eu vou mostrar pra vocês se é verdade. Espera só mais um pouquinho. Só como eu falei tudo no tempo de Deus, né? Aqui a gente não acelera nada, tá? Nada que é acelerado. É só quando Deus fala. É agora. É, isso aí. Quando ele quiser me levar, não sei se vamos começar aqui no Rio. Não sei se ele já vai me começar me levando pra outro lugar, pra Bahia, pra São Paulo. Não sei. Pra onde ele vai direcionar a flecha, falar vai, mozões. A gente vai emburrechar pra dentro. Ah, tá. O Elias Mar Castelo Branco tá perguntando. Denis, cheguei agora na live. Este efeito é quartz? Não. Isso aqui é textura líquida de algodão. Muito parecido com quartz, tá? Só que é bem mais fácil de trabalhar. Aperta. Ó. Não agrede. Fala todos o que que ela é. Esse aqui é um material que ele é... Não é tóxico, né? É antialérgico. É um material acústico. Térmico e acústico. É... A pessoa pode ter alergia que não vai ter problema nenhum. Não garra poeira. Não garra sujeira. Não garra nada, tá? Fica super coisa linda. E isso aqui é uma madeira. Eu apliquei ele em cima de uma madeira, tá? Você pode aplicar ele no tijolo, no concreto, no reboco. Só não pode aplicar em área externa e área úmida, tá? Que aí, senão, dá ruim. Agora, se a área aí for sequinha, parede sequinha... Ó, tá vendo aqui? Isso aqui é uma parede texturada. É... Porque nós não vamos fazer nada aqui. Mas eu cubro essa textura aqui com uma simples passada, tá? Tá? Se eu tivesse um pedaço assim pequeno e a massa que sobrou, eu ia mostrar. Só que eu não vou estragar a parede dele que nós não vamos fazer nada nessa parede. Mas uma parede rusca desse jeito, a gente cobre ela muito fácil com esse tipo de massa aqui, ó. Eu vou, já que sobrou massa, eu vou mostrar pra vocês aqui num tijolo. Peraí, deixa eu... Responde aqui rapidinho, dona Rosana. Bota aqui, a dona Rosana. Caraca, cara. Vai comprar? Ah, meu Deus, Kaique é uma graça. Kaique não pode ficar sozinho, gente. Kaique, eu paguei 500 e pouco reais, galera, de... No cartão de jogo. Porque nós tínhamos... Ele pediu pra botar um jogo, eu botei o cartão e... Não tirei. Aí, tô só pagando vários boletos. Aí, esse mês, eu vi 500 e poucos reais de jogos. Ele não sabe? Vai abertando. Sem script, sem nada a montar. Só responde, então, aqui, a moça aqui. Olá, WDC. O efeito madeira... O efeito madeira pode ser feito no teto do banheiro, está no isopor. Pode, pô. Pode ser feito, sim. Só que aí você faz com massa acrílica ou pintado, tá? Se teu isopor não for aquele isopor muito flocado, muito rusco, dá pra fazer até pintadinho, igual eu tenho feito algumas videoaulas minhas. Galera, olha aqui. Um tijolo. Simulação que tua parede aí tivesse no tijolo. Ao vivo, não tinha nada combinado. É porque sobrou massa. ó, bem fácil. Sem combinação de nada, tá? Pra vocês verem que dá pra fazer. Ó. Entendeu, galera? Direto no tijolo. Pega perfeitamente. A parede de gíria é boa o tijolo. Ela só não pode estar lisinha. Se for lisinha, aí não adere. Ó o tijolo, como é que some todos os frisos do tijolo, tá? Bem liso. Se estivesse marcando, vocês iam ver. O celular aqui, ele tem uma imagem muito boa de capi também, né? Verdade. Requinte detalhes aí, ó. Até a... a cola que estava aqui, eu estou cobrindo, tá? No caso, é a espuma expansiva. Olha que produto top. Eu não tenho nada de reboco aqui pra mostrar pra vocês. Olha que alto. Tá muito alto. Até aquele pedacinho ali, não? Olha aí. Ali, perto da luz. Tá. Olha aí. Que top. Tá vendo aí? Um tijolo que não é mais um tijolo agora. Agora é um tijolo texturado. Tá vendo, galera? Olha aí que top. Ah, mas por que que você não bota ele em pé? Porque ficou mais fácil pra mim botar ele em deitado. Mas dá pra botar ele em pé. Pézinho aí. Rápido e fácil. Deixa tempo pra ver aí. Viu? Tá vendo? Um tijolinho aqui, ó. Bem fácil. Então, se você tem uma parede de tijolo que não seja úmida, dá pra você aplicar esse efeito. Cobre seu tijolo depois que seca. Não vai aparecer marca nenhuma do seu tijolo. E fica top. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Vou aplicar naquele pedacinho de reboco aqui. Muito bem. Arte com criatividade. Eliana. Eliane. Boa noite a todos. Boa noite, meu amor. Elias Barra. Essa massa, eu acho que em Goiânia não tem ainda essa textura. É textura líquida de algodão. Fátima Pacheco. Posso fazer na parede da garagem? Sim. Se for coberto, Fátima, pode sim aplicar. Não pode ter umidade porque o contato da água ela sai, entendeu? O contato da água. Por isso que a gente tá falando. Dessa maneira, se você quiser fazer e depois retirar, você retira. Então, não pode ter o contato com umidade, tá? Nada molhado. Olha o cachorro. A moça podia fazer na parede da garagem. para que vocês possam ver. Ah, meu Deus. Esse cachorro é muito chato. Desculpa o cachorro aí, ó. Aqui, mozão. Filma aqui. Deixa o cachorro lá. Palatina e cá do gato. Ó. Como é que é bem fácil, tá vendo? Ó. Só para que vocês possam ver, ó. Como é que come. Totalmente pega assim. Vai de pertinho. Requinte de detalhes. Isso aqui é porque sobrou um pouco de massa minha, eu tô aplicando aqui. Lembrando que isso aqui é uma área externa, não pode ser aplicada que se chover vai danificar, tá? Só tô aplicando para você ver aí que você pode aplicar. Entendeu? Se a sua parede estiver assim, você pode fazer a aplicação. Direto. Ó. Não na área externa, preste atenção. Rápido, fácil e barato, né? Ó. Ele tampa qualquer tipo de imperfeição, cara. Ó. Ó. Como é que cobre bem rápido. Lembrando que conforme a parede for mais grossa, você usa, utiliza um pouquinho a margem de massa, né? Quanto mais lisinha a tua parede, menos massa que você vai utilizar. Mas olha como é que cobre rápido, ó. Tá vendo? Sem problema algum. Obrigado aí a... Quanto? 65 pessoas? 85. 85 ainda, mozão. Graças a Deus, né? Muito obrigada. E pra você que chegou agora e esqueceu de dar like, por favor, dá like no canal pra que outras pessoas possam saber. E depois ver a live também, né? Para embelezar as suas casas. Olha aí, galera. Esclarecendo qualquer tipo de dúvida. Apliquei no tijolo. 90. E tô aplicando agora aqui, ó. Direto no reboco, ó. Rápido aqui pra vocês verem. Sobrou massa e a gente tá reaproveitando essa massa, tá? Ó. Mozão em cima do lance aí mostrando tudo, ó. Aqui é. Até a formiga, tá vendo? Ela dando um rolevinho ali, ó. Ali, ó. Pra você ver, ó. Tem dúvida aí? Vê se alguém tem dúvida aí, mano. Então vou ter que afastar. Aqui eu já tô segurando. Tô com dor nas costas. Fazer só essa lateralzinha aqui. Hum. Meu sonho é subir nesta laje. Tá linda. Ainda vai ter muita coisa nessa laje. Tanto na minha, né? Que essa daqui é a parte do meu sobrinho lá, né? Que é a parte dele. Onde a gente utiliza. E a gente vai fazer muitas coisas na nossa também. Que é lá em cima. Onde vocês viram que a gente pediu pra fazer uma escada. Aí o mozão já fez um trabalho nos degraus da escada. Né? Nas paredes. E lá em cima também. E vai ter muita novidade pra vocês ainda no canal. Nas nossas lajes. Lages. Gesso de Araripe. Boa noite. Boa noite, governo. Neto do Gesso de Araripe. Fábrica de Gesso. Boa noite pra você. Eu expliquei a Fátima Pacheco. Ela falou que podia ir fazer na garagem. Na parede da garagem. Eu falei que sim, mas tem que tá coberto. É. É. Tem que tá coberto e não pode ter umidade. Eu expliquei tudo isso pra ela. Tá vendo? É uma paredinha rústica que tava feia só no reboco. Olha como é que se transforma. Bem rápido. Live ao vivo. Live não. Live é ao vivo. Live é bom por isso, né? É. A gente sai do ambiente, entra em outro. Sem nada combinado. Peguei um pedacinho de tijolo ali. Fui rapidinho. E agora eu já parti pro reboco aqui pra esclarecer dúvidas de vocês. Alberto Flávio. Boa noite, meu amor. Tudo bem com você? Quem não tinha dúvida aí, ó. Se pode aplicar no reboco direto. Tá aí, ó. Sendo que em área interna, tá? Não em área externa. Não pode ter umidade. Não pode pegar chuva. Não pode molhar. Senão vai danificar o efeito. Eu vou trazer um passo a passo bem top pra ser aplicado em área externa, tá? Só que isso é um outro vídeo. Vou mostrar um produto que pode ser aplicado aqui em cima pra que crie resistência, tá? Melhorando, graças a Deus. Melhorando, graças a Deus. Graças a Deus. E vocês estão bem? Tava dodói também, ô Alberto? Eu senti sua falta mesmo. Tava dodói? Ô meu Deus. Que o Senhor venha abençoar todos vocês de guardar e livrar, né? Dando paz, tranquilidade e saúde. Como eu sempre falei, né? Que é a parte melhor que a gente precisa. Para no celular. Essa aqui tem também no canal. Essa parede. Tá muito bonita. Tá linda. Pra vocês também que querem. As paredes, ó. Tem muito tempo aí no canal. Essa daqui tá com mais de um milhão. Efeito pedra. Tá vendo? Mais de um milhão de visualizações. É porque eu tô de ladinho aqui. Olha como é que já tá ficando lindo, tá vendo? Requinte. Rapidinho, conversando com vocês, né? Aí, se eu quiser pegar essa parte mais rústica aqui embaixo, que é uma parte que tá mais desburacada, dá também. Só que eu uso um pouquinho mais de massa, tá? Ó. Mesmo tendo buraco, é só a gente usar mais massa que a gente consegue tirar essa rusticidade e tampar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pega uma camada de massa mais grossa, mas dá pra gente tampar. Qualquer tipo de imperfeição, tá? Ela corrige qualquer tipo de imperfeição que tiver. Sendo que, é aquilo que eu tô dizendo, você vai gastar um pouquinho mais de massa. Não dá pra esticar tanto como se a parede tivesse lisa. Mas ela tampa. Ah, entendi, Alberto Flávio. Pedra no vinho, ô meu Deus. Bebe bastante líquido, hein? Já, já você tá bem. São coisas da vida, né? A gente, às vezes, tem que passar por algumas coisas. Mas Deus tá te guardando, tá, meu filho? José Humberto. Boa noite, adoro seus vídeos. Marcela Trindade. Trabalho lindo demais. É, foi um efeito, Marcela, que a gente fez lá dentro, na parede do meu sobrinho. Ela é uma... Ela fez uma divisória com uma... Como é que é o nome da madeira? MDB. É como se fosse um MDF, só que é mais resistente. Entendeu, Marcela? Aí, o mozão passou a textura líquida de algodão. Essa textura, você ainda... A gente vai trazer o passo a passo de como você deixá-la assim na área externa, tá? Vai vir o passo a passo pra vocês. E, por enquanto, dessa maneira que ele tá fazendo hoje, Só na área interna, tá? E pra botar pro lado de fora, na área externa, A gente vai trazer o passo a passo. Ficando bom, né, mozão? Quanto tempo? Quanto tempo? E aí, quanto tempo? 67. E aí, a gente vai. Deu pra entender aí, galera? Ai, a pena. Fiz mais um pedacinho aí, ó. Pra que vocês possam aprender. Ficou bonito mesmo. Olha de longe como é que tá bonito. Tá muito bonito. Não enxergo nada. É, tá ruim. Ainda mais tá baixando. E aí, finalizou? Um beijo pra filha do José Humberto, que se chama Jasmine. Um beijão pra você, tá, meu amor? Da tia Kátia. E aí? Alguém sabe? Vamos em teste, tá? Teste. Então, vamos que vamos, mozão. Vamos sim. Ainda temos 70 pessoas. Galera, se quiser, dá like. A gente fica muito feliz. Bater esses 400 aí pra nós finalizar. É, 371. 371 dá pra bater. Rejane Alves. Falta 29 likes pra gente bater 400 likes. Vocês acham que eu mereço? Depois de ter feito um aço corteiro desse jeito. É. Bora, galera. Dá uma olhada no aço corteiro e mete o dedo nesse like pra bater 400. Ó, isso aqui é... Tem que bater com alguma coisa que faz barulho. Eu gosto. Pá, 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 pá. Ó, aqui, ó. E vocês acham que isso aqui é aço? Isso é madeira. Madeira, tá? É uma madeira. Só que se você olhar, parece ser uma chapa de aço enferrujada. Paulo José da Silva, você já deu seu like? Bem próximo, ó. Tá? Bem próximo da realidade. Top, né, galera? Então vamos dar o like aí pra fortalecer o deno. Bora, galera, deixar os 400 pra mim dormir tranquila. Pra quem não deu, dá. Mostra a parede lá, finalizar a parede lá. A Yane e Raquel, boa noite. Boa noite, meu amor. Já deu o seu like? Abre lá a porta. A porta. Ó. Finalizar pra vocês verem o que que foi. A gente não vai fazer um trabalho aqui. Tá? Aqui talvez vai ser outra coisa. Ó, aqui tá fresquinho. Geladão. Aqui, galera. Parede finalizada, né? Como o propósito do vídeo foi esse. A gente finalizou essa parede. Outro dia, quando ela secar, que a gente tiver uma live, a gente vem aqui e mostra ela sequinha pra vocês, pra vocês verem a tonalidade que ela vai mudar, né? Ela tá fechada tipo num chumbo, né? De repente vocês aí tão vendo até outro tipo de cor. Mas depois ela vai ficar bem clarinha, como essa outra parede aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar nesse tom mais claro aí, ó. Super coisa linda, tá vendo? Com esses flocados brilhantes aí. Quando a luz bate, ele fica uma cor bem legal. E já bati meus 400 likes, mozão? Falta pouco. 384. É, o Carlos Alberto perguntou. Casal Coisa Linda, boa noite. O trabalho de vocês são show de bola. Me dá uma informação. Efeito madeira pode aplicar como borda de piscina. Que massa eu uso pra borda de piscina? Pode aplicar na borda de piscina. Na borda de piscina, depende do teu ambiente aí, tá? Do teu piso. Como é que eu vou te dar uma atenção? Depende do teu piso aí. Se teu piso for um piso liso, a borda da tua piscina for lisa, você tem que entrar com um promotor de aderência. Agora, se a borda da tua piscina tiver tudo rústico, tiver um contrapiso, você entra com a argamassa AC3. Por que tem que ser uma argamassa AC3? Porque ela é uma argamassa resistente, tá? É uma argamassa piso sobre piso, que ela foi feita para as externas. Então, ela vai te possibilitar ter um efeito bem duradouro, tá? Não bota outro tipo de argamassa que não seja AC3, tá bom? E tu vai ter um deck de piscina, coisa linda. Muito bem, respondido. Um beijo pra Viviane também, que é a esposa do José Humberto. É, nosso amigo José Daci Fernandes de Lima. Boa noite, meu amigo. Meu professor é top demais. Muito obrigada. A Mara, boa noite a todos. Vou dormir. Um beijo pra você, tá, Mara? Tenha uma noite maravilhosa. Que o Papai do Céu venha te guardar. Que você venha ter sonhos brilhantes. Mas tudo que você quer alcançar, você não pode sonhar. Acordado. Dormindo, não. Sonhar dormindo, passa. Bati meus 400, mãe. Ah, Fátima Pacheco. Ih, olha que explicou direitinho. Amei, casal coisa linda. Obrigado, Fátima. Deixa eu ver o Paulo Brum. Voltei. Que produto é este, professor? E depois de secar, ele fica como? Fica assim, sequinho, Paulo. Ó, sequinho. Tá vendo? Vou passar devagar. É a mesma cor, tá? Essa cor aqui, ó, é essa mesmo que tá molhada. Quando secar, Paulo, vai ficar naquele tom. E tem essa pretona aqui, ó, também. Tem vários tons, sabe? Tem um amigo nosso que abriu uma loja e tá vendendo. A gente não ganha nada pela textura, tá? A gente tá só mostrando pra vocês. Ele botou lá na loja dele. Tá? Não, a empresa que vende a textura, a gente não tem patrocínio com ela. E tem preta. Tem vários tons. Então, no final, a gente vai botar o endereço dele aí, tá? Pra você estar vendo. Olha que coisa linda. Gente, falta só 14 pra gente bater. E essa decoração também é o mozão que fez, tá? Isso aqui ele colou. Custou um real, um metro. Tá? Você quebra ele aqui a mãozinha mesmo. Eu não sei o nome dessa paradinha. E dá esse detalhe, viu? Como ficou lindo. E o Paulo? O preto, maneiro, né? Preto muito bonito. Muito bonito. Tô com soluço. Ô, meu Deus. 386. Gente, mete o dedo nesse like pra fazer lá o 400. Ô, meu Deus. É minha mesa. Eu adoro minha mesa. Minha não, né? Eu dei pro meu filho, né? Até hoje ele ainda não levou, né? Ó, que coisa linda. É a porpurina. Tem tipo uma porpurina, né? É o brilho. Tá, um tijolo cru, ó. Cru. Ó. Então, se você tem uma parede de tijolo, se você tem uma parede de reboco, igual eu mostrei sendo aplicado no reboco aqui, ó. Apliquei direto no reboco. Aqui, ó. Reboco. Você pode aplicar, tá? Uma parede bem seca, que não esteja a umidade. Aqui, apliquei no tijolo. Ainda tem massa sobrando aqui. Mas tem que saber aplicar. É uma camada bem fina, bem uniforme, pra que você possa fazer. Você compra nem sempre. Você consegue de cara, né? Você sempre faz 4 metros, 4 metros e meio. Mas depois que tu pega a habilidade, tu acaba fazendo 5 metros redondinho e fica coisa linda. Tem a facalha também, ó. Tá aí no canal. O cachorro tá latindo pra cana. Tá no canal a calha, tá vendo? Facinho de fazer, ó. E acabou com o nosso problema de água aqui. Vamos sim? Galera, estamos em quantas pessoas pra me despedir do pessoal? Meia 3. Obrigado aí, 63 pessoas que teve com a gente aí, essas mais de duas horas com a gente. Agradeço muito a vocês a participação de cada um, cada like que deram, cada compartilhamento. Tenho um respeito muito grande por todos vocês. Lembrando que tem muito efeito legal pro canal ainda por vir. E tem muito vídeo lá dentro. Temos mais de 500 vídeos. Super top. Quer falar alguma coisa, amor? E continue compartilhando. Continue se inscrevendo. Continue ajudando o canal a crescer. Porque quanto mais eu cresço, mais eu tenho possibilidade de ajudar vocês. Tá bom? Pera aí, rapidinho. Só mais essas duas pessoas. Marcos, o Marcos Valérez. Boa noite. Já deixei o meu like. Denis, me tira uma dúvida. Por favor, em cima do porcelanato, eu posso aplicar o prime de aderente para não precisar lixar para fazer uma aplicação de porcelanato líquido? Não, ele vai aplicar na superfície, não é isso? Você tem que aplicar um promotor de aderência na superfície para depois entrar com um porcelanato líquido. É isso que ele está falando? É, ele falou. Me tira uma dúvida. Em cima do porcelanato, eu posso aplicar o prime antiaderente para não lixar. Ele não quer lixar. Você já tem um porcelanato líquido e quer fazer outro. É isso? E agora? E se for porcelanato comum? Porcelanato cerâmico. Ele está falando porcelanato cerâmico? Eu não sei. Ele só está falando porcelanato? É, ele está a escrever isso. Marcos, o que foi isso? Eu vou te responder de várias formas. Se você tiver um porcelanato para não lixar o seu porcelanato, você entra com um promotor de aderência, igual esse que eu usei hoje aqui, que você não vai precisar desbastar e tirar o esmalte do porcelanato. Tá bom? Aí vai dar super certo. A única coisa que você vai ter que matar é as juntas que tem. Tá bom? Fora isso, só passar um promotor de aderência que você não vai precisar lixar. Muito bem. Me chamo Viviane, sou do Rio de Janeiro, da Rocinha. Manda um beijo para minha filha Júlia. Um beijo para toda a Rocinha e um beijo para a sua filha Júlia. E da Cátia. Um beijo para a filha da Viviane, que você chama Júlia, tá? E a Júlia é o que, mozão? Super coisa linda, Júlia. É, já foi, né? É, José Darcy. Sim, José Darcy. Churrasco aí, José Darcy. O dia que eu for no Rio... Quantas pessoas? Se eu tomar um... Vai tomar um café. Quer tomar um café? Vamos tomar um café. 44, vai lá. Se despegue. Galera, como eu termino sempre, por mais que o mais seja revirado, se é o negro, se agarre na mão de Jesus, que quando tudo fica mais fácil. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até a próxima live da WDC Pinturas e Efeitos. Valeu, galera. Beijo no coração.